Para acabar de completar, os convidados estão chegando, a presidente também, enquanto isso, eu, Betão, estou assumindo aqui a condição de presidente e já contando também com a presença do coronel Sandro. Então está suspensa a reunião por aproximadamente 11 minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos da reforma da Previdência para a educação pública e privada e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Jorge Humberto Rodrigues, Prefeito de Buritizeiro, solicitando providências para que o Estado garanta o acesso à educação gratuita no ensino médio. Nela, inclui o transporte dos alunos da zona rural. Relata ainda a rescisão do termo de adesão celebrado entre o Estado e o município, sem o qual não há qualquer possibilidade legal ou financeira do município se responsabilizar por tais serviços. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública propriamente dita. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, deputado. Caro deputado Betão, presidindo essa nossa reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que teremos daqui a pouco uma audiência pública para debater a reforma da Previdência e seus impactos. Sr. Presidente, antes de entrar no mérito da reforma da Previdência, necessariamente, eu tive a oportunidade de ver a lista de convidados, uma lista robusta, e são todos muito bem-vindos aqui para debater um tema tão relevante e importante, não só para classes e categorias de trabalhadores, mas para toda a sociedade brasileira, porque nós estamos cuidando do futuro das gerações futuras. Mas eu percebi aqui, senhor presidente, que falta o contraponto para se caracterizar um debate, porque o debate legítimo, você tem que ter alguém que defenda uma ideia e alguém que se contraponha aquela ideia para caracterizar um debate, a menos que não haja, que seja uma ideia hegemônica, o que não é o caso em relação à reforma da Previdência. O regimento dessa Casa, no artigo 125-A, ele estabelece o seguinte, o requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada, como foi indicada, e os expositores a serem convidados, como foram convidados, garantida, tanto quanto possível, a representação das diversas correntes de opinião existentes. Eu fiz uma leitura dos convidados, tenho certeza que trarão muitas informações, mas falta alguém aqui para, tecnicamente, fazer para todos nós, inclusive para mim, uma exposição sobre a reforma da Previdência, e não a opinião e a análise que nós temos sobre elas. Para caracterizar o debate, que eu acho que é isso que nós estamos buscando, nos informarmos adequadamente do tema para avaliarmos e, por que não, influenciarmos aqueles parlamentares que receberam os nossos votos, para que eles nos representem lá, no Congresso Nacional. Porque é assim que funciona a democracia. Então, o Ministério da Economia preparou essa reforma. e eu não vi aqui na lista de convidados nem o ministro, Paulo Guedes, que talvez seja o mais... Senhor presidente, eu gostaria que seja assegurado o meu direito de fala, por favor. Pessoal, vamos garantir a palavra do Coronel para que ele possa terminar. Pessoal, o Coronel já está se pronunciando, vamos aguardar o término dele, nós vamos poder esclarecer aqui. Obrigado. Independente da opinião ou do sentimento de cada um em relação às autoridades, se nós vamos debater um tema tão importante, nós temos que ouvir quem elaborou essa proposta. Quais os fundamentos? Quais as razões? É porque é o ministro Paulo Guedes? É porque é do governo Bolsonaro? Claro que isso tem relevância. Pessoal, faz por favor, gente. Coronel, vamos lá. Eu gostaria muito de poder defender, só que eu acho que quem tem que fazer essa defesa é quem tem o conhecimento técnico, atuarial, a pessoa que elaborou. Só isso. Agora eu gostaria... Só peço que assegure o meu direito. Pessoal, meus amigos, minhas amigas, nós vamos passar aqui a presidência para a Bia, mas eu queria, ainda como presidente, garantir que o coronel Sandro, que tem cinco minutos para expor, pudesse terminar a exposição dele, para a gente poder dar início aqui ao debate. Então, peço, por favor, a gentileza de deixar com que o coronel Sandro termine a sua exposição. Coronel. Sugiro que reinicie a contagem do tempo, por favor, seu presidente, porque eu fui interrompido a todo momento, vai. Não, está um minuto e meio. Obrigado. Obrigada. 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 Muito obrigado. Reiniciando. De todos os governos que antecederam a esse governo que está aqui, de todos, desde o governo Fernando Henrique, eu ouvi todos os presidentes defendendo uma reforma da Previdência. Todos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e agora um governo disposto a realizar a reforma da Previdência. A proposta que está aí, ela é a ideal? Eu ainda não sei. Olha, a presidente já sabe, o Betão, eu respeito a fala de todo mundo aqui, sempre respeitei nas audiências, independente das divergências ideológicas que nós tenhamos. e eu lamento que vocês sejam muito mal educados e não me permitam falar. Lamento. Porque deveriam ser mais educados e respeitar a fala de quem está falando. Então, da mesma maneira que eu respeito vocês, independente do pensamento que tenham, eu gostaria que vocês me respeitassem também. Isso é questão de boa educação, a gente aprende é dentro de casa. Estão continuando. A reforma da Previdência, então, é uma necessidade. Que se todos que estão aqui podem buscar, hoje a internet não perdoa. Está lá. Vocês vão ouvir Fernando Henrique dizendo que tem que fazer reforma e fez alguma coisa. Vocês vão ouvir o Lula, tem vídeo dele dizendo que tem que fazer reforma. Vocês vão ouvir a Dilma dizendo que tem que fazer reforma e o Temer que tem que fazer reforma. Agora, para caracterizar um debate, para caracterizar um debate, tem que estar debatendo pessoas que têm ideias diferentes. E aqui não tem. Então, não, eu já vou concluir, senhor presidente. Eu só estou dizendo que essa casa, com esse ato aqui hoje, vai ficar devendo, na minha opinião. Porque falta aqui alguém com conhecimento técnico que participou da elaboração da proposta, independente se aqui concordam ou não, mas é a fonte disso que nós vamos debater, supostamente debater aqui hoje. Mas que não vai acontecer, porque não é debate. Nós vamos ter aqui, opiniões contrárias à reforma. eu já vi pela lista de convidados. Isso não caracteriza debate. Então, é o seguinte, eu estou, solicito à consultoria que elabore um requerimento para que a gente realize outra audiência pública e que convide alguém do Ministério, não precisa ser o ministro, ou ele, ou ele, para que venha aqui explicar. Aí, nós marcamos, marcamos e vamos vir aqui ouvir. Está certo? Porque, do jeito que está, é só o embate ideológico que a influência vai ser mínima. E aí, a minha opinião e a opinião de vocês não vai valer nada. Nós queremos é conhecer o assunto. No mais, senhora presidente, eu vou concluir. concluir, concluir, por favor, deputado. Mas é difícil, não é? Mas já está terminando. Porque, eu confesso, viu, eu nunca vi tanta gente mal educada reunida no mesmo ambiente. Eu juro, nunca vi. Muito mal educado. Muito, muito mal. Concluir, por favor, deputado. Muito, muito mal. não. Seu tempo já acabou, deputado. A gente te agradece. Não acabou, presidente. Já acabou, Eu fui interrompido várias vezes. Nós já tivemos outro embate aqui. Já demos dez minutos aqui de tolerância para o senhor. Dez minutos de tolerância. Não, eu fui interrompido, eu quero falar, ué. Só isso que eu quero. Não, ué, como é que conclui? Isso, isso não é democracia. Deputado, o senhor já usou dez minutos do tempo? Já foi dado, são cinco minutos, já foi prorrogado. Eu não usei tempo, quem usou tempo foram eles. Não, não foi, deputado. Você já explicitou, nós já sabemos que o senhor entende que não há aqui pessoas para debater o contrário. Está muito claro. E eu vou responder o senhor aqui. Não, ué. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho. Deputado, nós já passamos por isso nessa comissão, nós entramos no processo de obstrução anteriormente, exatamente por causa disso que aconteceu aqui agora. Nós já conversamos sobre isso. Eu disse à presidente que o que eu queria na comissão, que nós não temos maioria, é que ela segurasse o meu direito de fala, que é o direito mais representativo do parlamentar. então, o senhor... O senhor... Se vocês fizessem silêncio, eu falaria. Mas eu vejo que aqui está faltando educação. Educação vem de berço. Vem de berço. O senhor está falando já há dez... Há quatorze minutos, deputado. Quatorze minutos. Presidente, eu não estou falando, eu estou sendo interrompido. Vai. Nós vamos repassar aqui os trabalhos para a presidente da comissão, Beatriz Serqueira. Eu vou poder falar? Eu vou poder falar? Boa tarde. Boa tarde. Vou aguardar, então. Eu quero justificar o meu atraso. Eu estava em atividades da comissão parlamentar de inquérito, a qual eu sou membro titular. Há mais de setenta dias, inúmeras famílias aguardam que os corpos, os seus familiares sejam entregues. E nós estávamos lá no Instituto de Criminalística exatamente para fazer essa cobrança, porque a Vale prometeu e não entregou tudo que deveria, nem o próprio governo do Estado colocou toda a estrutura necessária para o trabalho de perícia e criminalística no Estado de Minas Gerais. Então, eu estava em atividades da comissão parlamentar de inquérito. eu peço desculpas e, já como presidente, assumindo os trabalhos, cumprimentando os meus colegas de comissão, professor Cleiton, Betão e o coronel Sandro. Eu sou a autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, que, de fato, ela teve o objetivo, o coronel Sandro, de trazer a voz e o posicionamento da classe trabalhadora. Acho perfeitamente louvável a ideia de nós ouvirmos aqueles que foram os propositores da reforma, no sentido de que eles tragam. Então, eu gostaria, inclusive, de assinar o requerimento com o senhor para que nós possamos fazer um requerimento de comissão e para que nós pudéssemos fazer uma audiência em que nós ouvíssemos, de fato, aqueles proponentes e que, portanto, possam nos trazer o seu conteúdo e nós possamos indagá-los. Nós temos como uma regra pactuada na nossa comissão que o autor do requerimento ele procura, ele apresenta a lista de convidados, e a lista é exatamente como o senhor disse mesmo, ela tem um lado, que é o de ouvir a classe trabalhadora através da sua representação. Mas acho que seria muito bom se nós pudéssemos contar com a presença dos ministérios e da representação do governo Bolsonaro para que venha, se isso for possível, se eles atenderem o nosso chamado. Então, eu solicito que nós possamos, se os demais colegas concordarem, nós possamos apresentar esse requerimento de comissão, exatamente nesses termos, para ouvir os proponentes da reforma da Previdência, talvez trazendo, eu não sei se já foi aprovado o relator, a relator já tem, da CCJ, mas eu não sei se o relatório já foi aprovado, o relator, ou a comissão, trazer a comissão da CCJ, aqueles que estão analisando a constitucionalidade, ou se até lá nós tivermos a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição, inclusive trazê-los em uma audiência, que aí nós vamos ter mais um espaço de debate. Presidente, raramente nós concordamos, mas eu vou concordar com a senhora nesse momento. Perfeito. É isso que eu estou pedindo aqui, não me ouviram. Mas, ao fazer o requerimento, deputado, ele tinha um foco, que era de ouvir a representação da classe trabalhadora mesmo. E vamos fazer uma audiência com foco em ouvir os proponentes da reforma e os deputados que hoje estão na comissão que analisarão. eu não sei se já foi criada a comissão especial, eu posso estar desatualizada, mas na CCJ já está, existe um relator, existem deputados federais mineiros presentes. Então, vamos fazer uma segunda audiência e, se essa audiência não for suficiente, nós faremos uma terceira, porque eu acho que esse é o pacto que nós temos nessa comissão. Tudo será debatido até exaustão com todas as opiniões. Mas, como autora do requerimento, eu queria compartilhar que o objetivo é dar voz, dar escuta à classe trabalhadora organizada através da sua representação. Vamos ver os termos do requerimento para que nós possamos fazer isso. Concordo. Posso concluir, então, agora a minha fala? Aí eu vou... Nós também... Gente, eu já presidi algumas... Sei lá, algumas audiências públicas aqui na casa. Eu sei lá, porque eu não sei quantas. porque realmente eu estou em um exercício intenso de atuação parlamentar. Para uma audiência dar certo e cumprir os objetivos daquilo que nós nos propusemos quando a gente inicia uma audiência, é fundamental que ela se desenvolva. É fundamental que a gente dê a sequência dos seus trabalhos. Evidente que a gente vai ouvir coisas das quais nós discordamos. Eu escuto muita coisa da qual eu discordo. Foi ontem a nossa audiência de escola de tempo integral. Eu saí daqui ontem derrotada com aquela audiência. não sei se o senhor ficou até o final. Eu saí derrotada. Eu saí derrotada como professora, eu saí derrotada como mineira, ao ver com que tranquilidade se anunciou a redução de um programa belíssimo que tinha que ampliar de 111 mil para 30 mil crianças e adolescentes protegidos pelo programa. De 1.640 escolas para 500 escolas. Então, eu ouvi ontem muita coisa que, se eu pudesse, eu interferia e me protestaria veementemente como é da minha prática sindical. Mas qual era o nosso objetivo? Que nós realizássemos aquela audiência pública ouvindo, tendo as escutas tanto do governo quanto de diretores de escola, quanto de profissionais da educação e demais comunidades. Então, para que a audiência dê certo, a gente escuta quem pensa diferente da gente. eu quero fazer um apelo para que nós possamos fazer com que a nossa audiência aconteça, porque ela é importante para nós que ela aconteça. O deputado, membro titular da comissão, ele tem o direito de fala, é um pela ordem que chama, tem prazo, mas, de fato, quando ele vai ver motivos para a não continuidade da sua intervenção, ele vai parar. Então, eu vou conceder pela ordem ao deputado Coronel Sandro pelo prazo de cinco minutos, que vai se manifestar como membro titular dessa comissão, pergunta aos demais membros titulares se eles desejam fazer a intervenção agora ou em outro momento, na sequência, nós vamos compor a mesa e já dar início aos nossos trabalhos. Tudo bem? Tudo bem? Então, pela ordem, deputado Coronel Sandro por até cinco minutos. Muito obrigado, presidente. E eu quero dizer para a senhora também que ontem eu me senti derrotado em relação às informações da escola de tempo integral. Como eu disse lá, a senhora sabe, eu fui aluno de escola de tempo integral, uma das melhores escolas no Estado do Espírito Santo. Mas é porque eu acho que o modelo pode ser muito melhor e ampliado da forma como está sendo realizado, é muito mais pelo esforço dos diretores e diretoras do que realmente por um procedimento padrão estabelecido de como ela deve funcionar. então realmente eu também não gostei. Talvez a gente melhore isso no futuro. Mas, dando continuidade aqui, agradeço a sua intervenção e agradeço também as pessoas que acataram a intervenção da presidente para que eu mesmo tendo a ideia diferente de vocês, eu possa falar. Vocês têm que conhecer o que eu penso para combater as minhas ideias. Se não conhecerem, não vão conseguir me combater. Então, é o seguinte, eu acho louvável sobre um ponto de vista que a senhora tenha convocado essa audiência pública para ver o ângulo do trabalhador. Perfeito, eu entendo, não acho que seja a melhor forma da gente encontrar soluções, porque tem que se fazer uma análise do quadro completo, e não só de um aspecto, não só de um lado. como a reforma da Previdência não mexe só com nós trabalhadores, ela mexe com a sociedade inteira. Hoje, hoje e no futuro. Nós estamos aqui não é para cuidar de nós, não, tão somente. Nós estamos aqui para cuidar das gerações futuras. E nós temos que encontrar a forma de fazer isso. Então, o lado que elaborou a reforma, parece que é consenso, todos os governos falam que tem que ter uma reforma, então isso aí nós vamos pular. Mas o governo Bolsonaro elaborou uma reforma, e eles apresentam números que nós temos que combater, é apresentando números diferentes. Ele diz que vai haver uma economia de um trilhão nos próximos 15 anos. Ele diz que a transição, esse é o grande problema de toda a reforma da Previdência que se faz em qualquer lugar do mundo, o custo da transição é muito elevado. E quanto mais demorar acontecer a reforma da Previdência, maior esse custo vai ficando. E talvez depois não tenha condição de ser realizada, o sistema vai quebrar e nós estaremos condenando nossos netos e nossos bisnetos a não terem a segurança financeira no futuro. Eu não estou fazendo defesa, eu estou registrando o que é falado por quem elaborou a reforma. Aí, ele afirma lá que não haverá mais a aposentadoria privilegiada, vamos chamar assim termos genéricos, parlamentar que se aposenta com oito anos de mandato, juízes, enfim, que todo mundo vai estar no teto da Previdência. Ele fala isso, nós temos que vir aqui para ele mostrar para a gente isso é verdade, porque eu não acredito que tenha alguém que seja contra isso aqui, muito pelo contrário, nós somos a favor. Aí, há pontos controversos? Sim, quando se trata, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que hoje o idoso que não tem a renda suficiente para a sua subsistência, ele recebe um benefício no valor de um salário mínimo a partir de 65 anos de idade, não é isso? 65. 65. Ele recebe a partir de 65. O que o governo está propondo nessa reforma? nós temos que avaliar. Isso é interessante? Primeiro, quantos idosos hoje recebem o benefício? Eu não sei, talvez não sei se a senhora sabe, é uma informação que a gente tem que buscar. O que o governo propõe? Retroagir para 60 anos e entre 60 e 65, o idoso que hoje não recebe nada até 65, ele recebe um benefício estipulado inicialmente em 400 reais. vocês prometeram que iriam me ouvir. Vocês prometeram que iriam me ouvir. Então, hoje, o idoso que tem de 60 a 65 anos, ele não recebe benefício, concordam? Não recebe, não recebe. Ele recebe a partir de 65 anos. O governo está fazendo uma troca. Eu só estou citando esse caso para ver que é importante a gente ter as informações. Ele está elevando a idade para o benefício completo e está reduzindo mais cinco anos para que idosos recebam benefício parcial. Nós temos que pegar essa proposta com o que existe hoje, gente, e botar na ponta do lápis. Falar, isso vai ser mais vantajoso ou não vai ser? Então, é isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando que é muito importante trazer os proponentes da ideia para cá. E assim vai com diversos pontos da reforma da Previdência, principalmente a transição que afeta funcionários públicos que eu acho e os outros funcionários e acertam os militares. Eu acho que isso pode reduzir, está certo? Então, sim, tem pontos a discutir. Eu vou encerrar obedecendo ao tempo. Agradecer, presidente, por ter permitido que eu pudesse falar aqui nessa comissão. E vou dizer que, como a minha visão dessa audiência pública, eu acho que ela tem que ser mais completa, como ela foi aqui convocada para ver o ângulo de trabalhadores, eu acho que nós teremos outra oportunidade para juntar as duas partes. Eu vou encerrar a minha participação aqui, desejando à senhora e aos presentes convidados que tenham uma boa audiência e que oportunamente a gente possa trazer as pessoas para explicar ponto a ponto aqui. E em relação ao requerimento que eu propus para ter a audiência com quem propôs a reforma, com alguém técnico que venha aqui mostrar números para a gente, para a gente debater efetivamente com ele, eu concordo que o requerimento seja assinado por todos os membros da comissão, se assim o desejarem. Para mim vai ser um prazer. Então, muito obrigado, tenham uma boa audiência, uma boa tarde para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, coronel Sandro. Vocês me escutam e atrás? Sim? Mais uma vez, então, boa tarde. Eu queria, ao fazer um novo cumprimento aos trabalhadores em educação, cumprimentá-los pela manifestação. Oi. Eu posso botar ele agora? Não, eu posso botar ele agora? Hã? Nós temos o seguinte, o nosso contador vai colocar que são os impactos na educação pública nessa nova audiência, minha dor não é essa? Esse novo dia, a minha dor não tem nada. Eu não tenho nada. Você não faz o que ele me entende? Eu não tenho nada. Bom, eu vejo a decisão na educação. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Vamos fazer o nosso geral. É, é, é. Eu acho que vocês devem se preparar não. Obrigada. Em votação, eu tenho que mudar de fase. Pessoal, eu vou falar uma parte aqui que é regimental, está bem? De cumprimento aqui dos trabalhos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, professor Cleiton Beatriz Serqueira, professor Betão e deputado Coronel Sandro. Os deputados que subscrevem requerem no termo regimental que seja realizada a audiência pública em conjunto com a Comissão de Administração Pública para debater os impactos da reforma da Previdência com a presença dos proponentes da proposta de emenda à Constituição 6 de 2019 e representação da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Obrigada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. É muita fase e muita parte, não é, gente? Eu tenho que ler todas. Então, nós queremos agora compor a mesa da nossa audiência pública, eu como autora do requerimento, que foi prontamente... Esse requerimento, inclusive, foi aprovado por unanimidade na nossa comissão, fui autora do requerimento, exatamente com este lado, ouvir a classe trabalhadora naquilo que será o impacto se essa reforma da Previdência for aprovada. Então, o objetivo nosso é hoje mesmo, é esse mesmo, e fazer, na verdade, deste momento, um grande ato político, coletivo, em defesa da classe trabalhadora e da educação e dos seus trabalhadores em relação ao que está acontecendo no nosso país. Então, eu quero primeiro parabenizar e cumprimentar todos os trabalhadores que viajaram muitos a noite inteira e estão aqui nessa audiência pública, que eu sei que é isso que as pessoas fazem na militância. Quero parabenizar pela manifestação realizada hoje na cidade administrativa, que cobrou negociação, que cobrou a nomeação dos concursados, que cobrou muita coisa que precisa ser cobrada do governo Zema, acrescentando-se à lista de cobranças a manutenção da educação de tempo integral, que hoje conta com menos de 9 mil postos de trabalho na rede estadual, de acordo com o anúncio da secretária de Estado da Educação. Então, nós vamos convidar a quem eu agradeço muitíssimo por ter se deslocado, não sei se você deslocou do Recife ou de Brasília, mas nós queremos convidar o presidente da nossa Confederação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo. Seja bem-vindo, Heleno. Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos pela nossa CNTE. Na mesma sequência, quero convidar o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que aí são os trabalhadores da iniciativa privada, e também vereador de Belo Horizonte, Gilson Reis. Quero convidar o Frederico Melo, que é economista do Diese. Convidar a combativa companheira e coordenadora do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, Simpro de Juiz de Fora, Aparecida de Oliveira Pinto. Cida, Cida Oliveira. Para nós é Cida Oliveira. Mais mulheres nessa mesa, não é? Então, nós vamos convidar também a combativa, a companheira de luta, que hoje representa aqui nessa audiência o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Vanessa Portugal. Vamos convidar a combativa professora, que hoje é presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e também preside a CTB, companheira Valéria Morato. Vamos continuar com as combativas? Vamos convidar a professora, que nessa mesa estará representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindhute, Denise Romano. Vamos convidar, não menos combativos, o secretário-geral do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, neste ato representando a Maria Estela Brandão, que é presidenta do Sindicato. Então, vamos convidar o Sebastião José Nascimento de Pádua. O Sindifes. Consulto se algum representante do Sindifes chegou, que também foi convidado para estar conosco. mas, chegando, estará presente conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa audiência, Ato em Defesa da Classe Trabalhadora. Eu já até melhorei o nome do negócio. Já virou uma audiência, Ato em Defesa da Classe Trabalhadora. Eu quero dizer para vocês que essa é uma audiência que está tendo transmissão, que se chama Interativa, e a gente precisa aprender isso para tudo. De onde a gente estiver, a gente está no computador, pega o celular, entra lá na agenda, na atividade, e pode participar. Então, as pessoas podem interagir, mandando de onde tiverem as suas opiniões. Então, aquela coisa que a gente quer falar sobre ela, mas, porventura, a gente não está em uma atividade em Belo Horizonte, não está na Assembleia Legislativa, vamos ter o hábito de dar opinião sobre tudo o que acontece nessa casa, que a nossa opinião tem que valer se essa casa é do povo mesmo. Então, eu quero informar que essa reunião tem interatividade, e as pessoas podem mandar a sua opinião para que nós possamos aqui, fazendo a leitura e interagindo com as pessoas que estão nos acompanhando. Fred, você poderia começar? Fred, poderia dar um panorama geral, pessoal? Fred, poderia dar um panorama geral? E depois, na sequência, nós passamos, combinamos pelas confederações, depois sindicatos de base? Eu vou completar o senhor, vou dar abraço a todo mundo daqui a pouco. Na hora que você quiser, você que manda. Eu sou responsável pela banquinha, para a sua cena. Não, fala, a gente pode ir. Nós estamos combinando aqui, e o primeiro que vai fazer a sua exposição é o Frederico Mello, que é do Diaese. Gente, essa audiência tem um sentido de ato, ela tem um sentido da ocupação do espaço da Assembleia, mas também tem um sentido de nós nos apropriarmos das informações dessa proposta de emenda à Constituição, para que, quando alguém comentar uma coisa com nós, a gente não fique com aquela pequena dúvida, quem sabe não é tão ruim assim. Então, as informações e os conteúdos são muito relevantes para nós nesse momento. Então, nós vamos começar com a apresentação do Frederico Mello, e, na sequência, pelas confederações e sindicatos de base. E nós vamos tentar fazer uma audiência dentro de um tempo razoável, porque eu sei que muita gente viajou a noite inteira, muita gente já fez a luta a manhã inteira na cidade administrativa, e tem que se deslocar para o seu retorno à sua casa. Então, vamos lá. Frederico Mello, com você a palavra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde. A todas as pessoas lutadoras pela educação de qualidade nesse país. Esta é uma mesa de alta representatividade da classe trabalhadora brasileira. É uma mesa representativa daqueles que se interessam em fazer desse país um país desenvolvido, justo e igual para todos. E é um pouco por isso que a gente está aqui hoje discutindo a chamada reforma da Previdência, mas que, na verdade, é uma tentativa de desmonte da Previdência Pública desse país. Bom, o tema da audiência é os impactos da reforma da Previdência sobre os trabalhadores e as trabalhadoras na educação da rede privada e da rede pública. Então, o tema é muito grande, a mesa é muito grande, e me pediram para concentrar um pouco a exposição para permitir um maior debate, uma maior interação e um tempo adequado para todas as exposições. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação mais sintética dos pontos, a meu ver, mais sérios, que afetam os trabalhadores e as trabalhadoras em educação desse país. Bom, para pensar os impactos, eu pensei em fazer uma apresentação com base nos impactos diretos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras na educação, os impactos diretos sobre aqueles que irão ingressar na categoria de trabalhadores e de trabalhadores em educação, ou seja, o impacto na classe trabalhadora da educação futura, e os impactos sobre a sociedade. Por que eu pensei esse último aspecto, o impacto sobre a sociedade? Porque o impacto da reforma da Previdência, o impacto de outras mudanças que estão sendo promovidas no país, eles se incidem sobre a sociedade, e, ao incidir sobre a sociedade, isso acontece na escola, e, portanto, também são impactos que devem ser considerados como da reforma da Previdência sobre os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, eu fiz esses três momentos, a minha apresentação vai ter esses três momentos, os impactos sobre a classe trabalhadora em educação atual, os impactos diretos sobre a classe trabalhadora da educação futura, e os impactos sobre a sociedade, mas dando, então, um panorama geral. Bom, qual que é o objetivo dessa política de desmonte da Previdência? Eu diria que são dois objetivos que, na verdade, são relacionados, mas são dois os objetivos principais. Por um lado, eles querem reduzir os gastos com a Previdência. Para reduzir os gastos com a Previdência, eles tornam mais difícil a pessoa ter acesso ao benefício, e, se a pessoa consegue ter acesso ao benefício, o valor do benefício é reduzido. Então, por meio dessas duas medidas, dificultar a pessoa se aposentar, dificultar a pessoa ter pensão, dificultar a pessoa ter o auxílio, ou, e, por outro lado, ao mesmo tempo, fazer com que esses benefícios de aposentadoria, de auxílio, de pensão, tenham valores menores, eles pretendem, então, reduzir os gastos com a Previdência Pública do país. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, eles querem iniciar a transição da Previdência Pública nos moldes que a gente tem hoje para o sistema de capitalização individual, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, que é uma mudança muito grave, muito séria, porque, na verdade, esse segundo objetivo, ele traduz a intenção de transformar o direito social à Previdência em uma mercadoria em benefício do capitalismo, do setor financeiro do país. Ou seja, hoje, o que a gente tem como direito social, o direito das pessoas poderem se aposentar, poderem ter os seus benefícios, eles estão transformando esse direito social, que hoje é garantido pelo Estado brasileiro, numa mercadoria a ser colocada sob os interesses do setor financeiro nacional e até mesmo internacional. Então, esses são os dois grandes objetivos, e os impactos da reforma da Previdência decorrem, então, das medidas que eles tomam para promover, para buscar esses dois objetivos. Bom, como a gente está tratando de trabalhadores e trabalhadoras em educação, a gente pega, na verdade, as regras de quase a classe trabalhadora brasileira em geral, porque não é só uma discussão sobre professores e professoras da educação básica, mas também professores e professoras de cursos livres, de faculdades, trabalhadores auxiliares da escola. Então, na verdade, a gente está tratando praticamente da regra geral da Previdência. E aí eu vou trazer, muito rapidamente, algumas regras que eles instituem para a aposentadoria desses trabalhadores, para mostrar o impacto que isso traz sobre os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Bom, começando, então, com professor e professora. Qual que é... Na verdade, para a aposentadoria, praticamente todas as regras de aposentadoria na proposta de emenda constitucional combina o requisito de idade mínima e de tempo mínimo de contribuição. Então, a primeira conclusão que a gente tira daí, e é uma conclusão importante para os professores e para as professoras da rede privada, acaba com a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, que, no setor privado, é um tipo de aposentadoria muito importante. Então, essa é a primeira conclusão. Ao combinar idade mínima e tempo mínimo de contribuição, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, e, portanto, então, todos vão ter que ter também uma idade mínima além do tempo mínimo de contribuição. Qual que é a regra para professor e para professora? Bom, tanto no setor privado quanto no setor público, a regra é idade mínima 60 anos e tempo mínimo de contribuição 30 anos. Para os demais trabalhadores, ou seja, o pessoal auxiliar de escola, professor de curso superior, professor de curso livre, ou professora de curso livre, A regra é idade mínima 62 anos para a mulher, para o homem, idade mínima de 65 anos, e, além da idade mínima, no caso do regime próprio, pega servidores e servidoras, tempo mínimo de contribuição 25 anos, e, no INSS, tempo mínimo de contribuição 20 anos. Bom, então, essas são as regras gerais que eles estão propondo para a aposentadoria e quais são as conclusões que a gente tira dessas regras básicas. Primeiro, a diferença entre idade mínima de homem e de mulher só existe na regra geral e, mesmo assim, ela é, em grande medida, fictícia. Por quê? O que vai acontecer com a mulher? A mulher, como eu disse, na regra geral, ela pode se aposentar, ela poderá se aposentar, caso a PEC seja aprovada, mas não vai ser aprovada, porque nós não vamos deixar que ela seja aprovada, mas, se a regra fosse aprovada, as mulheres poderiam se aposentar aos 62 anos, enquanto os homens se aposentariam só aos 65 anos. E por que eu estou falando que essa idade é fictícia? Porque vai acontecer de a mulher chegar aos 62 anos, não ter o tempo mínimo de contribuição, consequentemente, vai ter que trabalhar por mais tempo, além dos 62 anos, para poder, então, se aposentar com o tempo mínimo de 20 anos de contribuição. Então, a diferença entre homens e mulheres, ela é, em grande medida, fictícia e só existe para essa regra mais geral. No caso de professor e professora, a regra da idade mínima é igual, 60 anos para professor da educação básica, assim como para professora da educação básica. Então, isso significa que, na verdade, essas novas regras de idade mínima e tempo mínimo de contribuição prejudicam os trabalhadores e as trabalhadoras, de modo geral, mas prejudicam particularmente as mulheres, porque elas têm a idade mínima mais elevada do que os homens e elas sofrerão mais gravemente o impacto dessas mudanças. E um dos piores casos, um dos casos mais graves, é a professora da educação básica vinculada a um regime próprio, ou seja, uma professora do serviço público, que tem regime próprio. Essa professora, que hoje pode se aposentar com 50 anos e 25 anos de contribuição, ela vai poder se aposentar apenas aos 60 anos, com 30 anos de contribuição, ou seja, o aumento no tempo de trabalho e de contribuição dela, na idade dela, é de 10 anos, de 50 anos para 60 anos. Bom, agora eu vou passar mais rapidamente em outros impactos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. Os benefícios têm valor reduzido, ou seja, a pessoa que consegue se aposentar vai se aposentar recebendo um valor menor. As pensões também têm valor reduzido. Existem proibições ou reduções, no caso de acúmulo de benefícios. Os benefícios de pensão e aposentadoria não poderão ser acumulados, ou, se forem acumulados, eles terão valores reduzidos. No caso do regime próprio, a alíquota de contribuição passa automaticamente nos estados e municípios para 14%. Então, aumenta a contribuição para a previdência dos servidores e das servidoras. Todos os benefícios perdem a garantia de reajuste de acordo com a inflação. Então, o benefício pode ficar congelado. E esse ponto é importante. Por quê? Porque isso significa que mesmo aquela pessoa que já está aposentada, ela é afetada, sim, por essa proposta de reforma da previdência, porque o benefício pode ficar congelado. As regras de transição são muito duras, poucas pessoas serão beneficiadas, e elas são particularmente duras com os professores e as professoras, e, em particular, de regimes próprios. E a regra de transição só vale para alcance da aposentadoria, porque o valor da aposentadoria já vai ser calculado na base nova, que reduz o valor. E, por fim, as regras previdenciárias são retiradas da Constituição Federal. Então, as regras previstas para quando a pessoa pode se aposentar, para quando a pessoa vai ter direito à pensão, para o auxílio-doença, para a aposentadoria por invalidez, todas essas regras são retiradas da Constituição e poderão, então, ser alteradas por lei complementar. Isso significa que vai ficar mais fácil mexer nas regras previdenciárias, se a PEC for aprovada. Então, na verdade, os congressistas estarão dando um cheque em branco para o governo, caso a PEC seja aprovada, porque, logo em seguida, o governo pode mandar um projeto de lei complementar mudando as regras previdenciárias, porque elas foram retiradas da Constituição e, portanto, podem ser mais facilmente alteradas. Bom, então, esses são os impactos sobre a classe trabalhadora na educação que já está ou trabalhando e contribuindo ou em gozo de benefício. Toda classe trabalhadora em educação será afetada por essa reforma da Previdência, caso ela fosse aprovada. E quais são os impactos para a classe trabalhadora futura? Eles, e aí não é específico da educação, mas eles estão querendo implantar um novo regime previdenciário que vai substituir o INSS e que vai substituir o regime próprio. E esse regime previdenciário é o de capitalização individual. O que é o regime de capitalização individual? Cada pessoa, individualmente, vai ter uma conta numa entidade financeira e essa pessoa, individualmente, vai colocar, vai fazer contribuições para essa sua conta previdenciária. E, no futuro, a sua aposentadoria vai ser, então, retirada desse fundo que ele constituiu, que a pessoa constituiu ao longo da sua vida. Então, funciona, basicamente, como uma aplicação financeira, ainda que a pessoa não possa mexer nesse dinheiro, a não ser quando ela se aposentar. Bom, qual que é o problema desse sistema de capitalização individual? Esse sistema de capitalização individual, só a pessoa contribui, a entidade empregadora não contribui, a princípio, para essa conta, consequentemente, dificilmente, para não dizer raramente, esse fundo individual vai ser capaz de gerar o recurso suficiente para garantir uma sobrevivência digna da pessoa aposentada. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai trabalhar ao longo da sua vida, vai contribuir, vai se aposentar, e, quando se aposentar, a aposentadoria não vai permitir a sobrevivência em condições dignas dessa pessoa. Além disso, como o direito previdenciário, a capitalização individual é só para fins de previdência, basicamente, de aposentadoria, a pessoa vai ter que comprar seguros contra acidente, seguro maternidade, beneficiando ainda mais as entidades financeiras. Bom, esse sistema de capitalização, ele coloca em risco não só as pessoas que serão obrigadas a aderir a esse sistema, porque ninguém vai aderir a esse sistema voluntariamente, elas vão ser obrigadas a aderir, por pressão da entidade empregadora, as pessoas vão ser obrigadas a aderirem a essa forma de previdência por capitalização individual. E, além do problema para essas pessoas, ao tirar dos regimes previdenciários atuais, os regimes próprios e o regime geral, uma fonte de financiamento, porque agora esse dinheiro não vai mais para o regime geral, o dinheiro de quem está trabalhando, de quem está contribuindo, não vai para o regime próprio, não vai para o regime geral e vai ser deslocado para o banco, então, esse dinheiro vai desfalcar o regime geral e o regime próprio, prejudicando o financiamento daqueles que já estão aposentados pelo regime geral e pelo regime próprio e ameaçando os direitos desses trabalhadores. Bom, o último ponto, então, agora, é quais são os impactos para a sociedade. e os impactos para a sociedade não é só da reforma da Previdência, é o impacto mais geral de todas essas mudanças que não só o governo Bolsonaro, mas desde a época do governo Temer, a sociedade brasileira já está enfrentando. Mas vamos começar por essa mudança do regime previdenciário para o sistema de capitalização individual. Esse sistema, e esse ponto é um ponto importante, ele quebra a lógica da solidariedade que hoje preside o regime previdenciário brasileiro. No regime previdenciário público do Brasil, atualmente, tanto no regime geral quanto no regime próprio, a lógica é a solidariedade. As pessoas que estão trabalhando contribuem para a Previdência, isso ajuda a financiar os benefícios daquelas pessoas que já estão em gozo de benefício. Então, é uma lógica da solidariedade. Quem está trabalhando e contribuindo ajuda a manter os direitos de quem já está em gozo de benefício. Com a capitalização individual, essa lógica da solidariedade é quebrada e vai ser a lógica do indivíduo, do individualismo, de cada um faz o seu e a lógica de só adquirir o direito à Previdência quem tem capacidade de contribuir para a Previdência. Então, é a lógica da individualidade contra a lógica da solidariedade. E essa mudança de lógica, gente, de um Estado garantidor de direitos, de um Estado implementador de políticas públicas para a população, ela está sendo quebrada e a população brasileira está sofrendo sucessivas retiradas de direitos e de perdas de garantias das políticas públicas. Então, esse processo de quebra, de retirada de direitos, ele, na verdade, por exigir para a sua implementação que seja, que o Estado seja violento contra a população, ele promove o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social, o aumento da vulnerabilidade social, e as escolas serão afetadas com esses efeitos. Todo esse efeito do aumento da pobreza, da desigualdade e da violência vai rebater sobre a sociedade e, consequentemente, sobre os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Portanto, eu termino dizendo que barrar essa reforma da Previdência, barrar esse desmonte da Previdência Pública é impedir que a sociedade brasileira regrida em termos de patamares civilizatórios para, depois de impedir esse retrocesso, voltarmos a recuperar a perspectiva de construir uma sociedade justa nesse país. Obrigado. Obrigada, Fred. Já aprendi bastante, porque eu vou esperar o dia que o Paulo Guedes vai vir aqui conversar com a gente sobre a reforma. Obrigada. E vou continuar aprendendo agora com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Heleno, mais uma vez, obrigada. Seja bem-vindo. Agora estamos em lugares de militância se completando, fazendo importantes instrumentos de luta. Bem-vindo. Obrigado, que agradeço, deputada Beatriz Sequeira. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Quero cumprimentar toda esta mesa, desta audiência pública, nesse ato em defesa dos nossos direitos previdenciários, dos direitos da Seguridade Social. Cumprimentar todas as trabalhadoras, cumprimentando a nossa deputada, professora, deputada Beatriz Sequeira. E cumprimentar todos os trabalhadores, cumprimentando o professor, deputado Betão. Obrigado. É um prazer estar aqui, nesse momento, e agradecer a oportunidade de vivenciar esse espaço, esse debate, essa construção coletiva em defesa dos nossos direitos. Eu quero também me dirigir ao deputado Coronel Sandro e dizer para ele que falta de educação e falta de respeito ocorre quando a gente conhece as regras e descumpre as regras que a gente conhece. Todo o debate que ele fez aqui, ele conhece a regra que deveria ser feita dentro da Comissão de Educação. Não fez o debate ou se fez, perdeu essa oportunidade e vem aqui faltar com respeito e com a educação, com essa categoria que aqui está. Então, o maior educado e respeitoso é ele e não quem exige os critérios, as regras estabelecidas para o debate. O Fred trouxe para a gente esse panorama geral da reforma da Previdência, esse prejuízo para a classe trabalhadora e também para o conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação. Tanto o setor público quanto o setor privado, que vai ser citado aqui, mas também pena muito, fortemente, com essas medidas. Medidas que interessam ao setor empresarial, medidas que interessam a empresas que devem absurdamente ao INSS e que hoje estão fazendo lobby lá no Congresso Nacional pela sua aprovação. Donos de grandes empresas devem ao INSS e querem lá o perdão, a isenção e essas despesas, essa dívida caísse para as costas dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população brasileira. Por isso, uma reforma que interessa ao capital, uma reforma que interessa aos empresários, não interessa à classe trabalhadora. E se, de fato, queremos debater, discutir, para ver se está certo ou não, devemos ouvir, fazer o debate e avançar nessa perspectiva. Por isso, nós, a CNTE, trouxemos um documento, já passei aqui para todos os componentes da mesa, esse documento está no site da CNTE, está à disposição para abrir, imprimir, levar para o debate em cada local de trabalho, onde ressaltamos aqui esse ataque ao conjunto da classe trabalhadora, à educação pública do nosso país, mas o título desse documento traz o seguinte, o magistério, especialmente as professoras, será a categoria profissional mais atingida pela reforma da Previdência. Então, o discurso de Bolsonaro de atacar professores e professoras através da escola sem partido, mandando-nos filmar, denunciar, é consolidado nessas medidas da proposta apresentada da reforma da Previdência. Então, é uma falta de continuar nos atacando e o magistério público vai sofrer penamente se essa medida for aprovada. Por isso, concordo com o Fred que nós, o coletivo de trabalhadores desse país, não vamos permitir que ela seja aprovada. Nesse documento, colocamos alguns quadros dentro daquilo que o Fred já citou aqui para a gente. Mas quero chamar a atenção aqui dos parlamentares, a deputada Beatriz, deputado Betão, que nós colocamos nesse documento as razões da aposentadoria aos 25 anos e 30 anos para professoras e professores da educação básica. A razão de manter a nossa aposentadoria especial no tempo de contribuição que existe ainda hoje. Porque essa história que está mantida a aposentadoria especial é uma invenção. A diferença de homem para mulher, no caso aí, não existe todos os 60 anos. Das mulheres que não são professoras, é apenas dois anos, o que era cinco anos de diferença. Então, aqui, esparalentamos argumentos para consolidar a nossa posição de manter os critérios que hoje vivenciamos para garantir a nossa aposentadoria. E aqui, com todos os argumentos, dentro daquilo que são as condições precárias de trabalho que desenvolvemos a nossa ação educativa, da questão salarial, da falta de condições adequadas de trabalho, as doenças profissionais que afetam a nossa categoria, um conjunto de medidas que, de todas as pesquisas, dentro do sindicato e na academia, aponta que um terço da nossa categoria já sofre de doenças profissionais por conta das questões salariais, condições de trabalho, das relações interpessoais no ambiente de trabalho que não são aquilo que nós queremos e desejamos para tratar da educação pública do nosso Brasil. Então, um conjunto de razões, de motivos para fortalecer a luta e a orientação dos nossos parlamentares na perspectiva de rejeitar as medidas que estão no Congresso Nacional. É importante esse debate aqui, é importante que ele aconteça nas câmaras de vereadores, é importante a gente continuar pressionando todos os parlamentares, os federais, senadores e também os vereadores. Todos são eleitos pelo partido e os partidos vão se posicionar no Congresso Nacional de como vai votar nessas medidas. Por isso, não podemos dar trégua a nenhum. Devemos conversar com todos os vereadores dos nossos municípios, manter o diálogo com os deputados estaduais, querendo e perguntando como o seu partido vai agir diante dessa proposta apresentada na reforma da Previdência, vai ser constituída a comissão especial, nós vamos distribuir os nomes e todos os componentes dessa comissão especial e é importante que aqui em Minas Gerais todos os deputados federais de Minas Gerais sejam catalogados e tenhamos conversas com cada um deles. Um diálogo, uma conversa, apresentando argumentos concretos, fortes, para mostrar que essas medidas não podem ser aprovadas. Então, essa é uma ação que cabe a cada uma e a cada um de nós, de forma permanente e no dia a dia. E, de forma coletiva, vamos continuar atuando, atuando forte na nossa rede municipal, nossa rede estadual. Eu tenho dois vínculos, o deputado Betão falou também que tem dois vínculos de trabalho e o Sindhute vai ser preciso fazer dois vínculos de ação forte de 22 a 26 de abril. Seis das eleições aqui do Sindhute nesse período, vamos ter as eleições, vamos nos enfrentar, vamos renovar a direção do Sindhute, isso é importante, mas junto com as eleições do Sindhute, vamos vivenciar a 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Uma semana que vamos estar dizendo eu acredito e vou à luta, nós acreditamos e vamos à luta por uma escola pública, laica, plural, gratuita, sem violência, desmilitarizada, democrática, de qualidade social, com compromisso de valorização dos seus profissionais e de formação integral para todos e para todas. Durante essa semana que começa com debates no dia 22 e vai com ação política até o dia 29 de abril, nós estamos chamando o dia 24 de abril, dia de mobilização nacional contra esta reforma da Previdência, rumo à greve geral que vamos realizar no dia 15 de maio. Então, 24 de abril, dia de mobilização nacional, rumo à greve nacional da educação no dia 15 de maio. Então, é importante um processo de mobilização intensa, de debate, de discussão, conteúdos, nós temos muitos. Na CNTE, tem à disposição material para debater com a comunidade escolar. O DIEESE tem material para nos ajudar nesse debate com a comunidade escolar. O DIAP, Departamento também, Interparlamentar, tem material para nos ajudar nesse debate com a comunidade escolar. E é importante que cada estudante, cada pai, mãe, responsável dos nossos filhos e alunos, conheçam essas medidas, entendam o que eles querem fazer com o povo brasileiro, para que juntos possamos reagir, combater e evitar que essa maldade seja cumprida sobre o povo brasileiro. Por isso, acredito que Minas Gerais, como sempre fez, vai continuar reagindo, rejeitando essa medida. Por isso, sigamos firmes na luta com a vitória certa para a classe trabalhadora. Um forte abraço. muito obrigado, Helena, obrigada pela presença, pela participação. Sigamos firmes na nossa semana, a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Escola Pública. Quero aproveitar, Helena, e te contar que, em breve, não tem data definida, mas nós faremos um debate exatamente sobre a militarização e as escolas cívico-militares. O debate sempre nos interessa. A ausência do debate é que cria bolhas e que depois se organizam por elas e ficam com as suas verdades. Então, nós vamos debater, nós vamos discutir esses conteúdos, assim como também a comissão vai fazer uma audiência que vai discutir a lei da mordaça, porque esse debate nos interessa. Nós precisamos trazê-lo de forma bem consistente para a Assembleia Legislativa, já com requerimento, nesse caso, com requerimento aprovado. Imagino que você estará conosco em ambas as oportunidades. Nós vamos ouvir agora o Gilson Reis, que é coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, com TE, além de ser vereador pela cidade de Belo Horizonte. Deputada Bia, queria agradecer, em nome da CONTEER, o convite, cumprimentar o Betão, que é da nossa base, da CONTEER, e cumprimentar todos os companheiros e companheiras da mesa para esse importante e estratégico debate que nós estamos travando aqui hoje, mas já estamos travando há alguns dias, diria, alguns meses, em relação à reforma da Previdência. uma primeira questão que acho que nosso ministro já é claro, o deputado que estava aqui retirou, saiu do recinto, colocou a seguinte questão, é necessário discutir reformas. Nós não somos contrários a discutir reformas, porque toda política pública precisa, com o passar do tempo, ser avaliada. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação é uma política pública de Estado que tem metas a serem cumpridas e tem determinações da lei que, a cada quatro anos, ela pode ser avaliada e reavaliada e discutir novas metas. Então, nós não somos contra qualquer discussão que envolva políticas públicas e na educação, muito menos. Agora, o que nós vamos afirmar com todas as letras, que não se trata de uma reforma. Se trata da destruição da Seguridade Social e da Previdência Pública brasileira. Isso não é reforma. Isso é destruição de uma política pública. Então, nós não temos acordo com essa proposta, porque ela não tem nenhum caráter reformista. Mesmo as reformas anteriores que tiraram direitos, elas foram limitadas em algumas questões, que trouxeram prejuízos. Mas essa não trata de reforma. Se trata da destruição de uma política pública. E qual destruição de qual política pública? Que é mais importante a gente deixar registrado. Eles estão destruindo a Seguridade Social Brasileira. Eu posso afirmar para vocês novamente que a maior vitória da Constituição de 88, no artigo 194, 195, foi justamente a Seguridade Social. Saúde, assistência e previdência. O Brasil vivia uma tragédia antes de 88. Era o INAMPS. Só podia ir no INAMPS quem tinha carteira assinada. quem não tinha para as santas casas ou morriam nas filas. Não havia previdência, não havia assistência social. Avançou a assistência social brasileira. Por exemplo, nenhum trabalhador rural no Brasil ganhava um centavo. Em 88, incorporou milhões de trabalhadores rurais que morriam a míngua no campo e trouxeram para dentro do sistema. Estabeleceram uma política pública de previdência. em várias... O Brasil é visitado por países do mundo todo para discutir como nós conseguimos superar uma tragédia social que vigorou quase 500 anos na história do Brasil e nós temos que reconstituir a partir de 88 através de uma política pública onde nós vamos ir no capital produtivo e vamos tributar o capital produtivo através do PIS-PASEP, do CONFIS, principalmente, para financiar a securidade social. Então, além da contribuição dos trabalhadores e dos empresários e dos governos, também nós vamos tributar o capital através de fundos públicos, fundos para poder financiar a securidade social. Então, nós tivemos um avanço extraordinário. Eles querem destruir isso. Então, a segunda questão, nós não podemos permitir que eles destruam a maior e mais importante política pública assegurada na Constituição de 88. Eles falam, basicamente, que tem três motivos para fazer reforma da Previdência. E aqui eu queria já pedir perdão, não sei que o tempo aqui é de dez minutos. Essa reforma tem dezenas de páginas. Eu ficaria conversando com vocês durante três horas sobre o assunto e só assunto novo. a cada linha que você lê, existe uma pegadinha e um ataque ao direito. Então, nós estamos dizendo aqui, então, é preciso depois ir para casa, a gente estudar, comprofitar, porque ela é uma tragédia. É um escárnio, essa proposta. Então, eles falam de três questões que envolvem o processo da reforma. Por que necessária a reforma? Não há como adiar a reforma. Primeiro, falam do déficit da Previdência. Aí já tem uma questão, porque nenhum dado do governo apresenta o déficit da Previdência. Até hoje. Ninguém apresenta. E, normalmente, eles falam que o déficit da Previdência, eles pegam somente a contribuição dos trabalhadores para dizer que estão o déficit da Previdência, tirando todas as outras receitas. É lógico. Se lá em 88 estabeleceu receitas que tratam da seguridade da Previdência e da saúde, é preciso incluir essas receitas. Não, eles não incluem. Então, o déficit, para começar, o método de calcular o déficit, é um método covarde e equivocado. Mas dias tem déficit. Aí nós vamos ver o déficit da Previdência. A dívida da Previdência, do setor empresarial, de 100 maiores empresas, é de 500 bilhões de reais. Do setor financeiro, dos bancos, 500 bilhões. A desordenação da Folha, praticada no último período, retirou 405 bilhões da Previdência. A DRU, a DRU tirou, nos últimos 10 anos, próximo de um trilhão da Previdência. Somente no ano de 2019, foram 100 bilhões, em 2018, 100 bilhões de reais. 100 bilhões. Da DRU, agora, em 2018, passaram de 20% para 30%. Então, quando você vai somando, tudo que foi retirado da Previdência, dá 2 trilhões. E eles sabem que o déficit é de 270. Não há déficit na Previdência. Mesmo tendo toda essa tragédia do desemprego, se a gente faz um cálculo, por exemplo, se nós colocássemos no mercado de trabalho, os 13 milhões, vamos dizer, 13 milhões não dá, mas se retornasse no mercado de trabalho de 3, 4 anos atrás, 5 anos, com desemprego de 4,3%, em torno de 14%, só esses 10 milhões gerariam a Previdência 40 bilhões. Nesse. Ora, onde está o déficit? Está o déficit porque nós temos uma política macroeconômica que destruiu a economia brasileira, que destruiu empregos, destruiu a renda, reduziu o salário, tirou a gente do mercado de trabalho, precarizou com a reforma trabalhista. É a pejotização, é um conjunto de medidas que destruíram a capacidade do Estado de arrecadar. Então, não tem crise nesse elemento. Segundo a questão, privilégios, eles falam, vão atacar os privilégios. Eu vi aqui, é coronel, o que é esse sujeito aqui? Eles vão atacar os privilégios, não, inclusive o coronel. Conversava com o Pimentel, na crise do Sintiú, eu falava com o Gilson, nós temos mais de 800 coronéis aqui na polícia militar, aposentados, com 40, 45 candidatos, que ganham no topo da carreira e vão ganhar as próximas duas gerações, até daqui a 100 anos, conforme a previsão do Estado. Não vão atacar, o governo falou que atacou o privilégio do Exército, das Forças Armadas, pelo contrário, ele fez uma medida provisória que aumenta o soldo, aumenta, prolonga o salário e vão garantir todos os direitos deles e não atacam os privilégios. Em setores do Judiciário, do Ministério Público, não vão atacar. Porque vão atacar os privilégios dos servidores públicos. A partir de 2013, pessoal, o TETO já estabeleceu o regime geral, que é 5.800 reais, e não custa para mim que receber 5.800 reais. 5.800 reais é algum privilégio de uma minoria dos servidores. Então, eles não atacam o privilégio dessa reforma, pelo contrário, eles atacam os mais pobres. 80% dessa reforma atinge os assalariados, é os pobres, são as mulheres, é o trabalhador rural. Todos eles vão aumentar o mínimo de idade e aumentar o tempo de contribuição. Nenhum será, não terá privilégio, pelo contrário, todos serão atacados. E 80% do 1 trilhão que eles querem para poder fazer a transição para o sistema financeiro virá dos mais pobres desse país. Então, não tem privilégio. Terceira questão que eles falam, da longevidade. Ora, o IBGE, que é o Instituto do Governo, aponta que daqui a 60 anos, em 2060, aliás, nós teremos mais trabalhadores na ativa do que nós temos hoje. A diferença vai ser de 10% para 8%, de 6% para 10% dos mais velhos, mas diminui no nascimento, nas crianças. E nós vamos ter um contingente relativo de cidadãos brasileiros em condições de trabalhar muito maior que nós temos hoje. Então, a solução, não é o problema do envelhecimento, é de gerar emprego para milhões de brasileiros que estarão na faixa de trabalho entre 14 e 60 anos de idade. Não é esse o problema para nós. Se nós tivermos uma economia crescendo, desenvolvendo, nós vamos gerar uma economia capaz de resistir e criar as condições lá para a Previdência. Então, nenhuma das questões, das três questões que eles levantam como centrais, ela se aplica, ela se desmorona em qualquer debate que a gente faça. Não é essas questões. Quarto elemento que eu queria trazer para vocês, que é uma tragédia. Eles vão desconstitucionalizar a Previdência brasileira. Todas as regras. Por exemplo, o valor do salário será definido em medida e lei complementar. Eles podem estabelecer o seguinte, o salário da ativa é um, do salário mínimo, e dos aposentados é outro. O Fernando Henrique já fez isso. Por lei ordinária, por minoria do Congresso Nacional, metade mais um. Eles vão estabelecer através de várias medidas, não só o valor, mas o tempo de reajuste, um conjunto de questões que eles tiram e entregam para os governos destruir a depender da orientação política e ideológica dos governos. Porque a Seguridade Social é tão importante que os coxos deixaram lá para ter um nível de instabilidade. E eles querem criar uma instabilidade para poder gerar insegurança para as pessoas. Então, eu queria dizer, os que estão aposentados hoje, vocês também serão atingidos pela reforma. Porque, eu sou já aposentado, não tem problema. Serão atingidos. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Quinta questão. Eles aumentam dos mais pobres. O tempo de contribuição acaba com a questão da aposentaria por tempo de contribuição, porque joga tudo para a frente. Aumenta o período estabelecendo da idade mínima para aposentar para todo mundo e aumenta a receita a partir disso. Ora, no caso nós de professores, o professor vai trabalhar 10 anos a mais, dos 25 para 30, e, para aposentar com o valor integral do salário, vão ter que trabalhar 40 anos. 40 anos. Porque você pode aposentar com 30 anos de contribuição, mas você aposenta com 80% do valor da sua contribuição, do valor do seu salário. Para aposentar com o valor integral, é 40 anos. Isso no setor público, Bia, vou concluir, infelizmente, o TB é curto, 40 anos. Porque nós, Bia, do setor privado, Betão, nós temos um estudo feito, que, em média, no período laboral do professor, ele trabalha, em média, nove meses por ano. Então, nós temos 30% a menos do tempo de trabalho. Então, se o professor da rede privada, pública, aposenta com 40 anos, o professor da rede privada vai aposentar com 52 anos de contribuição ao sistema. 52 anos. É a proposta deles, se quiser aposentar com valor integral de salários. Então, pessoal, já vou respeitar o tema, eu teria mais duas dezenas de coisas para poder falar aqui. Dizer que nós, nós, trabalhadores, nosso povo brasileiro, precisamos nos levantar, porque isso é uma guerra. O governo Bolsonaro decretou guerra aos trabalhadores e ao povo brasileiro. E nós temos que ir para a guerra. Isso é uma guerra. Isso destrói mais que duas guerras do Iraque, três guerras do Iraque, porque serão milhões de pessoas que morrerão com um negócio desse. Olha o estilo que acontece com a capitalização, o número de pessoas que suicidam todos os dias. Isso é uma guerra. e a guerra se ganha com a greve geral que nós vamos convocar, com o debate que nós estamos fazendo aqui. Semana que vem vamos ter também, Bia, lá na Câmara, convidar vocês também, acho que você está convidada lá na educação no município de Belo Horizonte. Já fizemos uma. Estão participando de várias reuniões pelo Estado afora. É greve geral, gente certa. Agora, pessoal, aqui nós temos gente do Estado todo. Eu concluo a minha fala aqui. Nós temos deputados federais em todas as regiões. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui pegar o que o coronel falou, vamos chamar os deputados para discutir com a gente? Vamos chamar eles para deputar com a gente e vamos para cima deles em cada cidade, em cada região, porque nós não podemos permitir que esses caras façam uma traição à nação brasileira, ao povo brasileiro, aos modos que propõem fazer essa reforma da Previdência. Então, a palavra para mim que eu falei no Senado na semana passada. Essa reforma é um escárnio ao povo brasileiro. Obrigada. Obrigada, Gilson, pela excelente contribuição. Saber que uma professora da rede privada vai aposentar depois de 52 anos de trabalho é o que eu costumo dizer. Isso o William Bonner, eu nem sei se ele está no Jornal Nacional ainda, porque eu não assisto, mas se ele ainda estiver lá, isso o William Bonner não conta, porque não falam da realidade do que é a reforma da Previdência. Ô, Cida, me permita antes da sua palavra conceder a palavra ao deputado. É bonito isso, conceder a palavra ao deputado professor Betão. Betão, que é um parceiro de luta do dia a dia dessa Assembleia Legislativa. Nós temos uma situação bem bacana de vários professores que compõem a Comissão de Educação e professores oriundos da luta sindical, que, no caso, são nossas características. Então, Betão, com você a palavra. Obrigado, Bia. Pessoal, boa tarde, então, para todas e todos. Pessoal que está aí fora nos assistindo também, uma boa tarde aí para todo mundo. Tem muita gente de fora aqui de Belo Horizonte. Para quem não me conhece, eu sou, como o pessoal dizia aqui, eu sou professor de três redes de ensino. Sou professor de geografia. Trabalho na rede privada, lá em Juiz de Fora, no Estado, portanto, eu sou base da CONTEER, sou base da CNTE e também trabalho na Prefeitura de Juiz de Fora e faço parte da base do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Para quem não sabe a história, Minas Gerais tem dois sindicatos de professores, o Simpro Juiz de Fora e o Simpro Minas, que pega todas as cidades com a sessão de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é mais antigo. E, inclusive, a gente tenta afiliar na CNTE, e a gente não consegue porque a gente tem dupla representação. Na CONTEER nós já resolvemos esse problema. Depois nós vamos lá conversar. Está certo. Mas eu pedi à Bia para poder falar, porque hoje, coincidentemente, eu estou responsável também pela banquinha lá na Praça Sete, que o pessoal está ajudando lá, que nós estou fazendo uma discussão, tanto da questão da reforma da Previdência, quanto da campanha do Lula livre. Então, eu vou ter que me retirar e ir para lá, mas aqui só tem fera aqui na mesa. Só tem fera aqui na mesa e vai dar para fazer essa discussão legal. E nós estamos também, como tendo esse mandato de deputado, nós estamos rodando toda a região que a gente está podendo ir, inclusive, Eleandro, nas câmaras de vereadores, Gilson, nas câmaras de vereadores de tudo quanto é cidade, que o pessoal está pedindo para fazer a discussão sobre a reforma da Previdência, e onde está dando nós estamos indo, principalmente na área que a gente atua lá, que é a zona da Mata Mineira. Então, o Fred, Gilson, muita gente aqui já vai colocar as questões inerentes à categoria de trabalhadores da educação, mas é sempre importante lembrar, gente, essa reforma da Previdência é para atender aos interesses dos banqueiros e dos grandes acionistas que tem pelo mundo afora, que querem pôr a mão em trilhões e trilhões e trilhões de reais. Amanhã, o Paulo Paim vai estar aqui de manhã, acho que é aqui mesmo, não é, Bia? Vai estar falando sobre a reforma da Previdência com os trabalhadores da agricultura. E ele fez há pouco tempo, enquanto o Temer apresentava outra reforma da Previdência, que essa aqui é pior do que a do Temer, e criaram lá uma CPI do Senado em que demonstra que não há déficit na Previdência, porque ela é calcada, ela trabalha com a assistência social, a seguridade, a saúde e aposentadoria. É dinheiro de todo lado que entra numa caixa, num fundo, além do dinheiro da contribuição do empregado e da contribuição dos patrões, dois por um, normalmente. Então, é dinheiro que não acaba mais. Quando faz a discussão do prejuízo, é essa que o pessoal falou aqui, porque os patrões estão devendo 450 bilhões de reais nesse fundo. Desconta do trabalhador e não paga. Mas, mesmo assim, ela não dá déficit. Ela deu um pouco de déficit agora, segundo o relato de alguns advogados, mas é uma questão que se arruma. O problema é que eles fazem o discurso que um probleminha que deu já tem que mudar tudo. E não é uma mudança qualquer. Tem o aumento da contribuição de idade, tem tudo isso que os companheiros e companheiras aqui já falaram. Mas o maior problema é essa tal da capitalização individual, que ele vai transformar o regime de repartição simples numa poupança. A CUT fez as contas, Bia, a CUT Nacional, hoje o trabalhador que ganha salário mínimo, ele contribui com R$ 79,00 e o patrão contribui com duas partes, ele chega no final para se aposentar, ele ganha um salário mínimo. Agora, na proposta do Bozo, se ele contribuir, ele vai ter que contribuir com 10% do salário dele, 10% do salário dele, não vai ter a contribuição patronal, porque aí entra aquela ideia da carteira verde e amarela, não tem contribuição patronal, e se ele se aposentar depois de 40 anos, 65 anos de idade, são R$ 250,00 na conta. R$ 250,00 na conta. É a miséria. Aí vem a complementação de renda, aquelas coisas que o Bolsonaro está falando e tal, mas é essa situação que está sendo levada, é isso que ele está propondo. Os países onde implementaram isso estão tentando sair fora disso. e dados também que nos chegam, o Gabas esteve aqui também para falar, para você poder fazer essa inversão, saída solidária, repartição simples, para a capitalização individual, o governo vai ter que gastar de 2 a 3 PIBs brasileiros, isso representa algo em torno de 13 trilhões, 12 trilhões, é a conta que o pessoal está falando. Não vai ter economia de 1 trilhão, não vai ter gasto durante os anos de 13 trilhões. então isso é para atender a bancos, banqueiros, por isso que nós temos que ir passando essa discussão para frente, porque vai todo mundo perder, não vai ter mais a aposentadoria. E essa discussão, Gilson, nós temos feito, abriu oportunidade, foi eu falar lá na tribuna, os deputados também do Partido Trabalhador, a gente coloca essa discussão, sempre, vai pingando, vai falando, para ver, inclusive, se puxa o pessoal para o debate, porque eu acho que os deputados têm que se posicionar. Talvez, alguns se posicionam, mas é importante estar puxando esse pessoal para fazer a discussão. Então, eu quero deixar aqui essa pequena contribuição e o máximo de pessoas e replicando, eu estou com uma pasta, onde eu vou, estou com uma pasta ali que está do lado da Bia, está lotado já de material de sindicato, cada um mais, material mais didático do que o outro. Você vai achar isso para todo lado. Está fácil, pegar para ler e reproduzir para a gente ajudar a espalhar essa notícia que trouxeram para nós e que nós não podemos deixar. Então, pessoal, força, vamos barrar essa previdência e Lula livre. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Betão. Betão, antes que você se ausente para ir para a banquinha da jornada Lula livre contra a reforma da Previdência, eu só queria fazer, não é uma correção, mas eu queria fazer uma observação, porque nós estamos em uma dinâmica parlamentar aqui. Ontem, por exemplo, nós ficamos em uma audiência pública até quase três horas da tarde, foi a discussão da Escola de Tempo Integral, as nossas audiências são cinco horas de audiência, seis horas de audiência, que é o máximo que pode ter de audiência pública. E eu fiz uma observação no momento que você, a gente se levanta muito para atender imprensa, está aqui, eu tenho que atender a imprensa que está ali aguardando. Às vezes, a gente se levanta em algum momento e eu fiz uma observação agradecendo os deputados que estavam até o final da audiência e agradeci os deputados da Comissão de Educação e se tem, inclusive, o presidente da Comissão de Participação Popular que estava na hora. Mas, na hora, coincidentemente, você tinha se levantado ou para uma entrevista ou para essas coisas que são pertinentes. Eu já levantei umas três vezes. Aí parece, alguém deve ter achado que você não estava. Então, eu quero dizer que, sim, você estava, porque nós somos parceiros fundamentais dessa luta. O Betão é vice-presidente da Comissão de Educação, mas acontece isso. Daqui a pouco, eu vou levantar ali e dar uma entrevista. A gente tem essa dinâmica, às vezes, a gente tem que correr em uma audiência para dar quórum para um colega, para uma pauta importante. Foi isso que o Cleito acabou de fazer. Quem tem compromisso aqui, a gente vai ajudando todo mundo nas nossas pautas. Então, é isso que vai acontecendo entre a gente. Então, deixe-me fazer o devido esclarecimento, porque, se não, enquanto terminar aqui, eu vou dizer que você esteve aqui e não está, porque está lá na barraquinha do Lula Livre. Feita a correção, vamos ouvir agora a companheira Cida, que é presidenta. É presidenta. É presidenta. Boa tarde a todos. O Betão já falou do nosso sindicato, o Simpro. Ele vai fazer 85 anos este ano. É um sindicato, como ele bem disse, um dos mais antigos de docentes do Brasil. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Bia, em nome dos sindicatos professores, ao Betão, e na pessoa da Bia, cumprimentar todas as mulheres, e na pessoa do Betão, cumprimentar aqui todos os homens presentes nessa audiência, que eu acho que ela é extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. eu ouvi atentamente as falas dos colegas que vieram aqui, eu acho que eles, cada um deles já trouxeram bastante sobre essa questão da reforma da Previdência. Eu queria resgatar um pouquinho antes disso, para a gente se situar e a gente sair daqui com uma coragem brutal, porque nós somos trabalhadores organizados e a gente tem essa capacidade. queria lembrar que desde 2016, 31 de agosto de 2016, a classe trabalhadora nesse país vem sofrendo sucessivos ataques em relação aos nossos direitos. Seja no afastamento da companheira presidenta, a Dilma, que, na verdade, a gente sabia muito bem qual era o sentido para esse afastamento, assim que ela sai, veio a reforma trabalhista. Lembra da reforma trabalhista qual era a discussão que eles faziam? Que era para gerar empregos. Mentira. Nós sabemos o índice de desemprego que está aqui hoje. Veio logo depois o processo de terceirização na atividade FIM. Nós que estamos aqui, professores, trabalhadores de qualquer área, nós podemos ser substituídos na nossa atividade. Veio a emenda constitucional 95, que hoje está colocada que é o congelamento de gás com saúde e educação. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a classe trabalhadora... E aí entra a reforma, que é essa pauta que está agora. Nós não assistimos isso parados e nem dentro das nossas casas. Lembre do dia 28 de abril de 2017. A classe trabalhadora fez uma grande greve neste país. Aliás, anteriormente, uma greve de 15 dias da educação no mesmo ano. 28 de abril, nós fizemos uma grande greve. No dia 24 de maio, nós estávamos fazendo uma caravana para Brasília. No dia 30 de junho, nós fizemos uma outra greve. Para quê? Naquele momento, era para derrotar a reforma da Previdência de Michel Temer. E nós suspendemos essa reforma que estava em discussão. E hoje, eu tenho certeza absoluta que nós iremos fazer a mesma coisa com relação a essa proposta cruel do governo de Bolsonaro. Sabe por quê? Porque nós estamos de pé. Nós não estamos ajoelhados e nem estamos deitados. Nós estamos lutando e nós vamos lutar contra essa reforma que está colocada. Porque o que ele quer é que o povo brasileiro e os trabalhadores não aposentem. Já foi falado aqui. Eu fico pensando, nós, professores, como nós estaremos aos 60 anos e com 30 de contribuição para levar 80% do seu salário. Porque, colegas, homens e mulheres, se nós quisermos o salário integral, nós vamos ter que trabalhar 40 anos. E de que forma? Betão colocou aqui, ele é um exemplo. Normalmente, nós temos que trabalhar três redes, duas públicas e uma particular para nós termos um salário talvez razoável. Imagina como nós vamos ter, em que condições nós vamos estar trabalhando em sala de aula. Imagina como nós, que tipo de aula o nosso aluno é merecedor num processo, por exemplo, de adoecimento que vai acontecer. Se hoje nós, mulheres, com 50 anos, com 25 de sala de aula, nós já estamos batendo o bico, imagina nós com 60 e 30 o mínimo de contribuição. Nós não vamos aguentar. E o nosso aluno é merecedor de uma aula de qualidade. Não porque eu não queira, é porque fisicamente eu não vou ter mais essas condições, porque o adoecimento na nossa categoria já é grande, ela já é imensa. Os números já mostram isso. Porque nós temos que, além disso tudo, nós somos mães, mulheres, donas de casa, fazemos um monte de coisa, homens e mulheres. Então, essa proposta do governo Bolsonaro, ela é cruel. E aí eu queria tocar duas questões que o coronel saiu daqui e ele falou, e eu fiquei pensando, ele disse que era para acabar com os privilégios. No dia 20 de março, o governo apresentou a proposta da reforma dos militares. Você sabe o que é que traz no bojo? Reestruturação de carreira. Sabe por quê? Porque eles dizem que eles tiveram um achatamento salarial. Eu pergunto, e nós, professores e professoras, com a lei do piso 11.738, que a gente vem trazendo, porque naquele momento em que foi aprovado no governo Lula, muitos estados e municípios, governadores, entraram com a ADIM e nós estamos acumulando perdas salariais. Ele não falou em absoluto. Então, isso não é atacar privilégios dos militares. Isso é cruel com todos, cruel com os professores, cruel com as professoras, com os trabalhadores. E aí, companheiros, tem coisas que a gente não esquece, por exemplo, professor tem um trabalho invisível. Ninguém, qual categoria leva trabalho para casa? Porque, além dessas três jornadas, nós levamos trabalho para casa. Nós corrigimos provas, nós preparamos aulas, não é assim? Eu sou da rede privada e Juiz de Fora também, da rede municipal, os meus colegas passam sábado e domingo corrigindo provas, porque trabalham em três redes. Então, isso é de uma crueldade. E aí, não dá para a gente escutar o que o coronel disse aqui. Ele quer conhecer a proposta do governo Bolsonaro, porque tem que trazer o outro lado? Nós já sabemos. E sabemos muito bem que a mídia vai tentar jogar isso mesmo nas nossas costas, dizer que a nossa aposentadoria, ela não deve, que, aliás, a reforma da Previdência tem que passar, porque senão o país não vai suportar, que já é o discurso colocado por eles. Eu acho que a gente tem que sair daqui com uma coisa na cabeça. Nós temos que ir para dentro das nossas salas de aulas, que a gente sabe fazer muito bem, debater com nossos alunos, debater com as comunidades, chamar reuniões e mostrar o que significa essa reforma, porque nós vamos morrer, gente, e nós não vamos aposentar. Não tem condições. Nessa proposta que está aí, não há solução. E nós temos que construir a greve geral nesse país. Como nós demos exemplo lá em abril, no dia 28, nós vamos ter que dar uma resposta e dizer que a gente não vai permitir. E quero dizer para vocês uma coisa que está colocada para nós. A prisão de Lula é para que tudo isso que eu falei desde o golpe até a data de hoje seja colocado em ordem, em pauta, e, portanto, eles precisam manter o Lula preso para que eles não tenham nenhum risco de passar todas essas reformas, todos esses ataques e manter tudo que está aí. E eu queria que o coronel estivesse aqui, porque eu queria ler o que o Lula disse desde quando ele foi preso. está aqui. Como disse Lula desde sua prisão, a situação da Previdência resume-se em quanto mais emprego, mais salário, mais contribuição e menos déficit, e não o contrário com o desemprego que está colocado aí. Então, tem que ser campanha nossa também, a defesa da nossa aposentadoria, da nossa Previdência, mas Lula livre para ajudar a gente nessa grande batalha que está colocada para nós. Obrigada. Obrigada, Cida. Nós vamos ouvir agora o professor Clayton, também membro titular da nossa Comissão de Educação. Boa tarde, senhora presidenta, a quem eu cumprimento todos aqueles que estão aqui nessa mesa. mais uma vez, quero felicita-la por essa sabedoria em convocar essa audiência num momento tão importante, tão crucial. Sou testemunha do quanto a Beatriz tem se esmerado, dado a sua vida por esse mandato, e, ao mesmo tempo, tem sido muito feliz na escolha das audiências públicas, mesmo quando elas nos frustram, como foi o caso de ontem, porque eu também, eu confesso a vocês que eu não consegui dormir essa noite. Quero cumprimentar todos os professores, professoras, representantes de sindicatos, a todos aqueles que representam a sociedade civil e aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu sempre costumo dizer para a Bia que a democracia é linda, mas ela nos causa alguns dissabores. A gente tem que ouvir algumas coisas. Somos obrigados a ouvir algumas coisas. E, principalmente, nessa era da pós-verdade, onde aquela lógica do Goebbels de que uma mentira contada, muitas vezes, ela se transforma numa verdade e, hoje, não são os fatos que levam à verdade, mas sim aquilo que eu acredito ou naquilo que eu quero acreditar. Ontem, eu acho que nós poderíamos até registrar a audiência pública para tratar da questão das escolas de tempo integral, devia ficar conhecida aqui nessa casa como a audiência da fake news. Porque o que mais nós ouvimos aqui foram fake news trazidas por esse governo, pelos representantes do governo. e a gente precisa ser muito inteligente, ficar atento a algumas coisas. Por exemplo, não quero fugir aqui do assunto, já vou voltar nele, mas há atenção redobrada nesses tempos. Nosso governador está nos Estados Unidos e ele fala da privatização da CEMIG. De repente, a Polícia Federal vai para dentro da casa, para dentro da CEMIG, numa clara artimanha para desmoralizar, descaracterizar a importância dessa estatal nesse contexto que nós estamos vivendo. Isso não é coincidência. Ao mesmo tempo, nós temos que ficar atentos a essa questão da reforma. Eu sou um representante de um movimento ligado à Igreja Católica. Fui chamado aqui pela Assembleia, pela TV Assembleia, para dar uma entrevista especificamente para tratar de como a CNBB se posicionou em relação a esse tema da reforma da Previdência. Eu não sei se os senhores e as senhoras acompanharam, mas no dia 26 ao dia 28 de março, os nossos bispos reunidos em Brasília, a questão de um núcleo, um pequeno núcleo da CNBB, condenaram a reforma da Previdência. E condenaram exatamente porque não existe ausência nenhuma de questões técnicas. Eu trago para vocês aqui uma série de estudos técnicos mostrando que o que está acontecendo não é uma reforma, mas é um desmonte, um fim da Previdência. Isso é muito claro com alguns gestos simples. Vá abrir uma conta em qualquer banco hoje. A primeira coisa que vão oferecer para você é uma Previdência privada. A Previdência privada. Um plano de Previdência privada. O que a nota da CNBB trazia era exatamente a falta de clareza. Vamos economizar um trilhão, mas qual a prova que nós temos disso? Não há prova. Outra questão também que se discute é a questão do cálculo autuarial. Não existe nenhum cálculo. Se falarem para você que existe algum tipo de cálculo autuarial é mentira, porque isso não foi apresentado em nenhum momento na CCJ, daqueles que fizeram esse plano. Eu até brincava com a Bia que alguém falou da reforma do Temer, a atual reforma da saudade da reforma do Temer. Olha que ponto que nós chegamos. A ponto até de quase gritar a volta, Temer. é um total desespero diante do que nós estamos vendo. E o que acontece diante do que nós estamos vendo? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu tenho certeza que aqueles que me antecederam tocaram nesses pontos. Eu até quero me desculpar, tive que sair, porque aqui tem horas que a gente tem que virar três. Nós estamos em uma outra comissão da qual faço parte, que é a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, discutindo a inclusão dos surdos no esporte. Eu faço parte de uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia que está tendo uma reunião nesse momento. Então, eu tenho certeza que esses pontos já foram tocados, mas eu queria chamar a atenção de cinco pontos principais, técnicos, que nós sabemos que estão nessa reforma. Primeiro, a questão da Previdência deixar de ter status de norma constitucional. Isso é perigosíssimo. termo, ela perde o status de norma constitucional. Portanto, ao acontecer isso, você pode criar leis complementares e essas leis complementares, elas precisam ser aprovadas não através de uma PEC, mas através de um simples quórum qualificado. E aí, esse é um primeiro problema que poderia aqui ficar divagando sobre isso durante um bom tempo. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui preparadas já tocaram nesse ponto. A questão do sistema de capitalização individual. E aí, eu vou usar a prerrogativa como professor de história aqui. É só a gente olhar para a história da década de 80 o que aconteceu no Chile, da qual um Chicago boy chamado Paulo Guedes foi um dos mentores intelectuais da reforma que aconteceu no Chile. E o que tem acontecido hoje no Chile? Nós temos um Estado que tem indicadores sociais fantásticos, no entanto, maior índice de suicídio de pessoas da terceira idade do mundo. Não sei se os senhores e as senhoras sabem disso, mas o salário mínimo no Chile é de R$ 1.500. Mas com essa questão do sistema de capitalização individual, a maioria dos homens aposentados no Chile estão recebendo um terço desse valor e as mulheres chegaram a receber um quarto desse valor, que é o que vai acontecer aqui conosco. Interessante, inclusive, que naquele momento o Chile estava sobre um regime militar. É interessante isso, porque nós estamos em um governo em que o presidente faz uma interlocução diretamente com o seu público, sem, na maioria das vezes, fazer um diálogo com o Congresso Nacional, e se cercou de militares. Quem fez isso? Hugo Chávez, na Venezuela. Falaram que o Brasil ia se transformar em uma Venezuela. Estavam corretos. Bolsonaro conseguiu fazer isso aí com o modelo dele de governo. A gente precisa analisar essas coisas também. Fim da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos, é um terceiro ponto, já devem ter tocado nisso. A criação de alíquotas extraordinárias e a questão da idade mínima por aposentadoria, que, quando eu estava saindo, você estava tocando muito bem nesse ponto. o que acontece? E aí que nós precisamos ser inteligentes. Eu estava nas mobilizações no ano passado, no dia 28 de abril. Sou do sul de Minas. Nós tivemos uma grande mobilização. À tarde, nós juntamos muita gente. Posso chamar de professora? Professora. Só que, professora e pessoal, o momento mais interessante não foi o momento onde todo mundo se reuniu, representantes de várias instituições, inclusive, por conta daquele momento, tinha gente da direita, da esquerda, do centro, todo mundo lutando a favor da aposentadoria. O momento interessante foi quando, juntamente com o Simpro, na parte da manhã, nós fomos para a região mais movimentada de Varginha. E nós começamos a conversar com as pessoas, a parar as pessoas para falar sobre reforma da Previdência. Parava um, parava outro, explicava o que ia acontecer. Sabe qual era a reação das pessoas? Meu Deus, mas é assim? Mas eu não vi isso na Globo. Mas foi muita gente que disse isso. Eu não vi isso na Globo. Portanto, nós temos a obrigação de informarmos as pessoas nas ruas o que de fato está acontecendo e o que vai acontecer se essa reforma ou essa destruição, o desmonte da Previdência acontecer de fato. A professora dizia da mobilização na sala de aula, da mobilização nas comunidades, da mobilização nas paróquias, como muita gente tem feito, na mobilização das igrejas, mas é preciso também esse corpo a corpo. É preciso esse trabalho de irmos de fato para os rincões das nossas cidades e informarmos as pessoas do que está acontecendo. Com inteligência, com conhecimento técnico, mas, acima de tudo, com esse ímpeto de barrarmos uma reforma que vai destruir o futuro, não só nosso, mas o futuro da educação, o futuro dos nossos filhos, das gerações. Eu tenho me perguntado aqui, nessa casa, várias vezes eu faço essa pergunta, duas perguntas na verdade. A primeira, e aí trazendo especificamente para nossa realidade, que Minas Gerais nós vamos deixar para gerações posteriores. E segundo, lembrando uma máxima da igreja na década de 80, onde dormirão os pobres? Eu pergunto, onde dormirão os pobres se nós, nesse momento, não nos tornarmos ativistas de uma luta que ela não tem bandeira ideológica? Ela é em prol daqueles que estão mais frágeis e que são mais vulneráveis. Eu uso um anel que representa aquilo que eu trouxe para a minha vida, o compromisso com o pobre. É com ele que eu tenho o compromisso e aqui está um professor que pode dizer que nós fazemos parte desse grupo. Muito obrigado. O que precisar, nós estamos juntos nessa luta. Mais uma vez, felicitando e agradecendo a nossa presidente por trazer essa discussão a essa casa num momento tão crucial e tão importante do Paes. Obrigado. Obrigada, professor Clayton. De fato, nós temos construído uma comissão que está fazendo todos os debates. Eu só lamento, me permita dizer isso, que a gente está fazendo, eu queria fazer discussões de avanços em políticas públicas, de avanços em educação, de mais valorização. e a gente está fazendo, de fato, muitas discussões de tentar impedir retrocessos, como ontem, sobre a escola de tempo integral, a qual a nossa comissão já se posicionou, tem posição votada da comissão contra a decisão da Secretaria de Estado e Educação e pela manutenção do programa, no mínimo, nos moldes de 2018, com toda a quantidade de alunos e de profissionais contratados. e hoje fazendo uma luta de resistência contra a reforma da Previdência. E, no dia que nós formos votar uma posição da Comissão de Educação em relação à reforma da Previdência, já temos um parâmetro aqui de como essa comissão votará a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Gente, a gente pode achar que isso não é nada, mas é uma disputa num poder legislativo em que eles estão aqui já há séculos fazendo a disputa das suas pautas. Então, nós precisamos fazer a disputa das nossas, votando posições, se comprometendo com o nosso lado enquanto classe trabalhadora. Então, essa é uma disputa fundamental. Nós vamos ouvir agora o Sebastião José, que representa a PubBH, presidenta da Pub, parceira também, sempre presente das nossas lutas, e hoje o Sebastião representando-a. Seja bem-vindo, Sebastião. Pessoal aí fora, as pessoas escutam bem? Porque não coube, não é, gente? Quando a gente fala de educação, não cabe, não cabe em auditório nenhum dessa casa. Então, a gente vai ocupando, e vai ocupando, e vai ocupando por todas as nossas pautas. Sebastião, é um prazer tê-lo. Com você a palavra. Bom, obrigado. Inicialmente, eu queria cumprimentar os presentes. É muito bom ver aqui que esse grupo grande, estamos na luta para derrotar a reforma. Eu gostaria também de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por essa grande iniciativa, não só essa, também a anterior, em relação à FAPMIC. E gostaria de dizer que eu estou aqui representando a presidenta do Sindicato dos Professores, da UFMG, do Campo de Ouro Branco, da Federal de São João, Maria Estela Goulart, e os professores universitários desse sindicato, o APUB. Nós também somos partes da Frente Popular Mineira em Defesa da Previdência Social, que congrega 93 sindicatos, todas centrais sindicais, e que aglutina forças para defender a Previdência Social e contra a reforma da Previdência. Bom, desde o ano passado, nós temos feito as reuniões na universidade, justamente para informar essa grave perda de direito que vai ocorrer com essa reforma, informar os professores. E mobilizar no sentido de nós nos juntarmos com outros trabalhadores, com outros setores, para impedir esse desmonte desse direito, que é o direito de aposentar. Bom, a reforma da Previdência, como foi dito aqui por vários presentes, ela é uma grave ameaça aos direitos dos trabalhadores e também aos direitos dos professores. Ela destrói o atual sistema de repartição solidário entre gerações, ela aumenta a idade mínima para a aposentadoria, ela aumenta o tempo de contribuição para 40 anos, ela desconstitucionaliza as regras para a mudança da Previdência, tornando mais fácil a piora e a retirada de direitos no futuro, com menos votos, através de uma lei ordinária. Ela certamente vai quebrar as pequenas cidades, a maioria dos recursos das pequenas cidades vem das aposentadorias, ela aumenta a desigualdade entre os idosos, principalmente aumentando a idade do benefício da prestação continuada e também com as mudanças na aposentadoria rural, que vai ser discutida amanhã aqui nessa casa. E, finalmente, ela institui o regime de capitalização, como foi dito aqui. O regime de capitalização, ele foi instituído em 1981 na ditadura Pinochet, no Chile. ele atualmente sofre uma grande oposição dos chilenos. O sistema de capitalização lá, ele paga para 90% dos aposentados em torno de 60% do salário mínimo que eles recebem. Além disso, com a mudança do sistema, como está sendo proposto aqui, o Chile teve que gastar três vezes o PIB, ou seja, três vezes as riquezas do país nessa mudança de um sistema para outro. E, além disso, ele não implicou em nenhuma melhora na economia chilena, já que os recursos desses fundos são investidos no exterior em implicações financeiras. Uma das justificativas que tem se usado para essa reforma é o déficit da Previdência. Isso já foi mostrado no ano passado na CPI do Senado que não existe esse déficit. Desde até 2015, a Previdência Social teve superávit, sendo os dinheiros retirados ou pela DRU, ou pelo não pagamento de dívida de grandes empresas, como foi dito aqui pelo Gilson, próximo de R$ 490, R$ 500 bilhões, e também por isenções. Então, está mais que claro que o problema do país está na receita, você tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma sobre grandes fortunas, que tem que ter um imposto progressivo que pegue os mais ricos. Então, esse é o caminho. Um outro ponto que tem se levantado, já que o déficit ficou mostrado que não existe, então, o governo passou a usar um outro mote, que é o servidor público é privilegiado. Nós, os servidores públicos federais, nós já tivemos várias reformas desde 1998. Inicialmente, nós nos aposentávamos com o mesmo salário que você tinha, e reajuste do salário era repassado na aposentadoria. Depois, nós perdemos isso e a nossa aposentadoria passou a ser 80% da média dos salários. Posteriormente, em 2013, a nossa aposentadoria passou a ser, no máximo, no máximo, o teto, R$ 5.800, como foi dito aqui pelo Gilson. Então, não existe privilégio algum. Não existe privilégio algum. Bom, o outro ponto que é dito R$ 1 trilhão de economia nessa reforma, a maior parte dessa economia vem da aposentadoria rural e vem do benefício da prestação continuada. Esses recursos, com a emenda constitucional 95, foi aprovada no ano passado, que afeta negativamente, drasticamente, as universidades, limita os gastos, esse dinheiro que está sendo retirado, subtraído dos direitos dos mais pobres e dos trabalhadores rurais, ele vai para pagamento de dívida e amortização, ele vai para os bancos. Bom, qual é a realidade hoje na universidade? Eu represento o sindicato dos professores. A realidade é muita ansiedade, muita depressão. vários professores procuram o sindicato, porque, quando se faz a conta, se vê que aquele professor que ia aposentar em três, quatro anos, agora vai ter que ficar mais oito, dez anos. Então, os professores, eles se veem diante dessa realidade, onde ele, as mulheres, tinham 30 anos, teriam que esperar, com 30 anos de contribuição podiam se aposentar e os homens com 35, agora tem que esperar 40 anos para ter aposentadoria integral. E isso com a elevação da idade mínima para 65, como já foi dito anterior, você está sempre correndo atrás da sombra. E tem que lembrar que os professores da universidade, eles são contratados tardiamente, normalmente com 35 anos. Então, isso significa aposentar com 75 anos. Bom, então, finalizando, nós somos pelo direito da aposentadoria, pela defesa da previdência social e seguridade social, somos totalmente contra a reforma da previdência social, contra qualquer tipo de negociação, estamos na luta contra todos os trabalhadores, com todos os trabalhadores, com todas as trabalhadoras, com todos os setores sociais, na defesa do direito da aposentadoria e contra, não a reforma, contra a destruição da previdência social. Obrigado. Bastião, muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos ouvir agora a Ana Vanessa Portugal, que é da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Educação da Rede Pública Municipal. Esse lugar é tudo contra a baixinha, não é? Olha lá. Está cansado, gente? Na luta do povo, ninguém se cansa, não é assim? Vamos lá. Tem muita guerra pela frente. Isso é só para despertar, não é, gente? Então, a gente fala no mesmo ritmo, ninguém escuta. Não, nem tanto, nem tanto, porque aí é muita professora na alma, mandar o povo ficar em pé. Olha só, gente, boa tarde para vocês, parabéns a nós, todos os trabalhadores da educação, em luta, desde hoje de manhã, tiveram na cidade administrativa dando um oi para o Zema, um oi caloroso, fervoroso, é assim mesmo que a gente faz. Bom, gente, eu anotei aqui várias coisas, quais os aspectos para a gente pegar. Porque, na verdade, é uma mesa que tem uma composição comum de defesa da luta da classe trabalhadora e da previdência pública. E, portanto, com certeza, contra essa reforma. Então, eu peguei alguns pontos que eu queria discutir com vocês. Primeiro, a resistência. A resistência. E essa mesa, ela é importante para a gente discutir a resistência. Vocês sabem que eu sou trabalhadora em educação da rede municipal de Belo Horizonte nesse momento e sou do Sindirede, sou filiada à CSP com lutas, não sou da CUT, não sou da base da CNTE, nosso sindicato não é, mas nós temos uma clareza muito grande. As divergências políticas são muito importantes porque elas nos fazem avançar. Mas, na luta, na base, na defesa do direito dos trabalhadores, nas ruas, não tem diferença. É todo mundo junto, lutando para nos defender. É isso que tem que ser. E aí eu quero fazer uma saudação à CNTE e uma puxada de orelha às centrais sindicais. Porque foi muito importante à CNTE estar fazendo o chamado da greve geral no dia 13. Dia 15, né? Desculpa. Dia 15. 15 de maio. Greve geral. A do dia 24, a rede municipal de educação de Belo Horizonte já está parada. É dia de luta da educação. Mas é o dia 15 que eu quero discutir. Porque, vejam bem, vejam bem, as centrais estão chamando uma mobilização para 1º de maio. e é muito importante resgatar que não é dia de festa, nem de sortear carro para ninguém. É dia de ir para a luta, de ir para a rua brigar pelo direito do trabalhador. Mas é só depois do dia 1º que elas vão marcar o dia da greve geral, gente? Tem que marcar. Os trabalhadores têm disposição de lutar. Vamos testar. O que as pessoas disseram aqui é muito importante. Toda vez que a gente vai na rua e conversa com as pessoas, a reforma da Previdência as pessoas entendem, gente. E aí eu quero entrar no outro ponto. Por que que quando a gente fala de mudança na Previdência, do trabalhador mais simples, mais simples, mais sem direitos que tem nesse país, ao trabalhador mais estruturado, todo mundo entende? porque o grande guarda-chuva social que existe nesse país, o grande mecanismo de distribuição de renda que existe nesse país é a Previdência Pública Social. O maior problema do Brasil é a má distribuição de renda e a Previdência Social é o principal mecanismo de distribuição de renda no país. E sabe quem fala isso, gente? O Paulo Guedes, no texto que ele defende a reforma da Previdência. O que ele diz? Poucos países no mundo conseguiram fazer como o Brasil. A Previdência está em todas as cidades, praticamente, ele fala, mas está em todas as cidades desse país. Isso é ele que diz, não sou eu, não. É ele. Ele que diz. E a Previdência Pública elimina a miserabilidade na... Ele não chama de velhice, tem o termo, mas seria isso, na velhice. Isso está no texto de Justificativa da Reforma. Depois tem um outro parágrafo, que eu até copiei para não esquecer, que chama assim, ricos tendem a se aposentar mais cedo. Sabe quem são os ricos? Porque ele diz, não sou eu, não. Aí ele diz lá na frente, os ricos que se aposentam em média com 56 anos de idade e ganham uma média de salarial de R$ 2.200. Isso é o Paulo Guedes que diz, não sou eu, é ele, não sou eu. Aí tem um outro parágrafo que ele diz assim, 70% dos trabalhadores da Previdência ganham o salário mínimo. Então, quem ganha em média os R$ 2.300 são os outros 30%. Vejam bem, a ideia de que o privilégio não está na Previdência é o próprio governo que diz no texto de justificativa da reforma que ele mandou para o Congresso. Porque 70% ganha salário mínimo e a média dos outros 30% é R$ 2.300. Não é na Previdência que está o privilégio. Porque tem que cortar privilégio nesse país. Mas não está na Previdência. Pode ter um resquício de privilégio na Previdência? Tem aí dos militares, tem dos deputados Baivé, porque já acabou, tem dos juízes mais velhos, mas o privilégio nesse país não está aí. E é este o outro assunto que eu gostaria de ter uma conversa com vocês. A reforma da Previdência é necessária para alguém? É. Porque se ela não fosse necessária para alguém... Gente, está todo mundo irritado, porque até a dengue é culpa porque não foi feita a reforma da Previdência. Porque todo jornalista que vai para a televisão, qualquer coisa que acontece nesse país, acontece que não fizeram a reforma da Previdência. Não é assim? É ou não é? Tem umas mocinhas lá que ficam ensinando a gente como é que você ganha menos que um salário mínimo e tem que poupar? Porque ela explica lá também que tem que fazer a reforma da Previdência. Bom, olha só, gente. A reforma da Previdência é muito importante para alguém. E, como todo mundo disse aqui, ela é muito importante para os banqueiros. Então, gente, eles vão fazer muita força. Eu tenho muita convicção de que este ano nós derrotamos a reforma da Previdência. Mas não basta derrotar a reforma da Previdência. Nós precisamos dar passos à lei, porque ela vai voltar ano que vem. se não voltar ano que vem, ela volta daí a dois anos. Porque tem uma coisa que o mal educado que estava sentado aqui falou, que ele tem razão. Todo mundo diz que uma reforma é necessária. Eu digo. É necessário, neste momento, desfazer parte das reformas que foram feitas. A reforma da Previdência para a classe trabalhadora não é necessária. A não ser que seja para pôr fim no fator previdenciário, para tirar a idade de aposentadoria, porque isso por nos mais pobres que tem que começar a trabalhar mais cedo, a não ser essa. Qualquer outra reforma não é necessária. O que é necessário fazer nesse país? Auditoria da dívida pública. Isto é necessário. Nós estamos pagando um preço alto por não termos levado a fundo essa bandeira. gente em nenhum país se sustenta com quase 50% de sua arrecadação sendo transferida diretamente para o banco. Tem que fazer a reforma da Previdência porque tem que manter a mamata dos banqueiros. É isso que acontece. Então, nós temos que ir a fundo nessa história. Porque, se não, o que eles vão fazer? Não faz a reforma, mas aí quebra a vinculação de receita com a educação que, na prática, já está quebrada. Mas aprofunda mais esses problemas. Nós temos que ir a fundo nisso. Gente, tem que acabar, a DRU. Por que não acabou até hoje? Tem que acabar. Nós temos que ser coerentes nesse processo. É não a reforma da Previdência pela auditoria da dívida imediato, gente. Imediato. É junto. Não é depois. porque, se não, nós vamos ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. Vence aqui agora. Daqui a dois anos vamos estar lutando de novo. Estamos fazendo uma discussão muito séria na base da nossa categoria. Sabe por quê? As pessoas estão escolhendo se lutam por salário ou se lutam contra a reforma. E nós estamos tentando convencer as pessoas que não têm que escolher a luta. É uma luta só. Porque é a luta pela nossa dignidade. mas é isso que esse parcelamento, com esse desfacelamento das nossas bandeiras faz na cabeça dos trabalhadores. Na cabeça dos trabalhadores. Então, o que a gente queria dizer aqui, saudar e fazer um convite fraterno a todos e a todas. Olha, gente, nós precisamos cobrar das nossas centrais sindicais, estou incluindo a minha aí também, tá, gente? A minha não, que não é minha, a que eu pertenço, o meu sindicato é filiado. Tem que marcar a data da greve geral. Tem que ir para a rua, tem que ir para o bairro, tem que ir para a porta de fábrica, tem que chamar o trabalhador para lutar. O trabalhador luta quando ele é chamado. Ele dá a sua resposta. A Cida mostrou aqui um calendário de luta que mostrou que o trabalhador tem disposição. tem disposição de fazer, tem que fazer o chamado. Primeiro de maio não pode ser de festa, tem que ser primeiro de maio de luta na rua. Não pode educar mal o trabalhador que primeiro de maio é dia de festejar, é dia de festejar a nossa existência como sempre, mas é dia de lutar para mudar a realidade da classe trabalhadora neste país. Então, esse é o grande chamado que nós fazemos. E, mais, esse adendo que eu vou repetir. É preciso sermos mais... eu não digo o tempo, vou concluir. Eu não tinha visto o horário, gente. Mas vou fechar. É preciso... Não é que nós não temos essas bandeiras, mas sabe aquelas coisas que você luta por elas, mas, de verdade, de verdade, você não acha que ela vai acontecer e nós vamos levando para frente? É preciso a gente entender que a auditoria da dívida é uma necessidade para que a gente possa, de fato, combater essas reformas que estão aí. É paralelo a tal alternativa que... Eu não sei o que o rapaz era. O que ele era? O que ele é? Coronel? O que ele é? É porque eu não sei mesmo. A gente não está fazendo piada, não. O coronel diz essa é a alternativa. Essa é a alternativa. Não tem que fazer reforma, tem que acabar com a DRU, tem que fazer auditoria da dívida. É isso que tem que ser feito nesse país, nesse momento. E é isso, camaradas. Termino dizendo que estamos juntos na rua, na luta, e trabalhador não solta o braço de trabalhador. Porque, desculpem, gente, eu não vou dar o braço para todo mundo. Tem gente aí que eu não vou dar o braço. Obrigada. a Vanessa. Não era a mão? Sei lá, gente. Agora, nós vamos ouvir a presidenta do Simpro, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, também presidenta da CTB, Valéria Morato. Bem-vinda, Valéria. Obrigada. Boa tarde, professoras e professores, meus colegas de trabalho, heróis da resistência, que estão sempre nas lutas. Boa tarde, colegas, professores que compõem essa mesa e que se dispõem a nos representar nas entidades e no parlamento. Parabéns à nossa categoria, que elegeu o vereador, professor Gilson Reis, a deputada, professora Beatriz Serqueira, o deputado, o professor Betão, o deputado, professor Cleito. Nesses tempos de criminalização da política e de graves ataques a nós, professores e professoras, inclusive no nosso fazer diário, nós estamos sendo vigiados por todas e qualquer pessoa se acham no direito de dar palpite na nossa aula sem levar em consideração a nossa formação constante para exercer a nossa profissão. Nós estamos aqui hoje só porque elegemos os nossos representantes. E esse espaço, pessoal, é muito importante para que nós possamos nos informar. por exemplo, o deputado do PSL disse aqui que os presidentes anteriores disseram da necessidade da reforma da Previdência e não tiveram coragem de fazer. Isso é equívoco. Ele precisa ser informado. O Fernando Henrique fez reforma da Previdência, o presidente Lula fez reforma na Previdência, a presidenta Dilma fez reforma na Previdência. reforma não foi esse desmonte do sistema de Seguridade Social que está sendo proposto agora. Não foi a entrega da Previdência aos banqueiros como está sendo proposta por essa PEC 6. Não há argumentos para essa reforma se não, como já disseram os que me antecederam, favorecimento dos banqueiros. O déficit foi tão falado buscando justificativa nele para a reforma da Previdência, foi desmontado pela Auditoria Cidadã e pela CPI que ocorreu no Senado em 2017. E ele era fruto de uma manobra contábil dos técnicos do governo que não levou, não levava em conta e não leva ainda nem a legislação e nem problemas de gestão da Seguridade Social. Então, o déficit não é motivo para a reforma. Igualdade. O que é igualdade numa reforma? Como eles estão dizendo que essa reforma vai trazer igualdade. Por exemplo, é igual um beneficiário que recebe o benefício de prestação continuada, que é um portador de necessidade física ou mental, ou que não teve a possibilidade de contribuir para a Seguridade Social e recebe hoje um salário mínimo. Passaram a receber R$ 400 a partir dos 65 anos de idade. E o judiciário está fora dessa reforma. Isso é igual? Isso é igualdade? É igualdade com o presidente da República que foi aposentado aos 33 anos de idade por insanidade mental? Mas foi? E recebe hoje R$ 60 mil? No caso nosso, das professoras e professores, além de aumentar o tempo de contribuição, no caso, e nesse caso, na educação privada, ele simplesmente acaba com a possibilidade da aposentadoria, da professora, especificamente da educação infantil e da educação básica. Pessoal, aos 50 anos, nós somos eliminados do mercado de trabalho na rede privada. Nós começamos a ser demitidas. As professoras da educação infantil e da educação básica começam a ser demitidas aos 50 anos de idade, porque os pais das escolas privadas e os donos das escolas não querem esses rostinhos mais. Querem a juventude para trabalhar com as crianças e com os pré-adolescentes. E nós, que trabalhamos para sobreviver em duas ou em até três redes, porque não é por capricho, é por necessidade de sobrevivência, essa reforma vai nos cortar o direito de ter duas aposentadorias. Nós vamos ter que escolher entre uma ou outra. Uma vida inteira trabalhamos. Trabalhamos precisando do salário e, no final, vamos ter que escolher entre uma ou outra. Bom, eu acho que tudo mais, como disse o vereador Gilson Reis, é uma reforma de 66 páginas. Nós ficaremos aqui, ficaríamos aqui um bom tempo falando dela, mas acho que a nossa responsabilidade com essa audiência pública é sair daqui enquanto educadores para fazer o debate com as pessoas. O governo pessoal já gastou quase dois milhões de reais em propaganda para aprovar essa reforma. E nós não temos direito ao contraditório, como a Bia disse, o William Bonner não conta o que vai acontecer. O Silvio Santos, muito menos. Eles são os maiores devedores da Previdência junto com os outros empresários que estão com uma sala lá no ministério, lá na ala do governo para poder fazer lobby junto aos deputados para aprovar a reforma. E aí, nós precisamos debater. O governo tem urgência em aprovar essa reforma para não dar tempo do povo saber o que vai acontecer conosco. E, se o povo souber o que vai acontecer, nós vamos parar esse país. Essa reforma coloca o povo brasileiro como um todo em total miserabilidade. E isso nós não vamos permitir. Vamos à luta, pessoal. Foi a nossa luta que barrou a reforma do golpista, do governo Temer. foi aquela greve geral da educação no 15 de março, foi a greve geral no 28 de abril, foi o Ocupa Brasília em maio, embaixo de bomba, mas nós conseguimos barrar aquela reforma. E nós não podemos deixar nos enganar e falar, vamos tirar, então, da reforma os professores e professoras. Não. A capitalização não nos interessa. A capitalização interessa aos banqueiros e vai nos colocar, como já foi dito, também como a situação dos trabalhadores do Chile na total miserabilidade. E, por fim mesmo, acho que esse projeto é de desmonte geral. E nós somos trabalhadores e trabalhadoras, pertencemos a essa classe. A BIA, junto com o grupo de parlamentares, tem trabalhado incessantemente para tentar barrar o que o governo Zema tem tentado fazer desmontando o Estado de Minas Gerais. Essa reforma administrativa que ele traz, ele traz a proposta da unificação das secretarias da cultura e turismo. Ele está ignorando a gestão das bibliotecas, a gestão dos museus, a arte e tudo que diz respeito à cultura e ao turismo está sendo colocado em uma pasta demonstrando o que vem a ser esse governo. E, nesse bojo, a proposta do fechamento da rádio em confidência. Nós temos uma audiência pública daqui a pouco. É importante nós darmos as mãos a esses trabalhadores da comunicação que, muitas vezes, são eles que nos ajudam ou que nos dão voz para poder falar para o povo o que realmente vai acontecer. Estamos juntos, vamos à luta, e essa reforma, se depender da gente, não passa. Grande abraço. Obrigada, Valéria. Nós vamos ouvir agora a companheira Denise, diretora estadual, representando o Sindyut. Daqui a pouco eu vou lá. Boa tarde. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e a representação dos trabalhadores na pessoa da companheira Sida. Me coube a tarefa de dizer dos impactos da reforma da Previdência no setor público para a nossa categoria. Mas, antes de dizer isso, nós não podemos deixar de manifestar o repúdio em nome da Direção Estadual do Sindyut de Minas Gerais à política de desmonte da educação pública no Estado de Minas Gerais que está sendo executada pelo governo Romeu Zema. Através da demissão de mais de 9 mil trabalhadores que atuavam nas escolas de tempo integral, através da demissão de 200 trabalhadores da MGS, através do fechamento das unidades de atendimento ao cidadão aqui em Belo Horizonte, no interior do Estado, através, porque o desmonte não é só na educação, não é, gente? Do fechamento das localidades da CEMIG, do não pagamento das bolsas de pesquisa da FAPEMIG, porque, em Minas Gerais e no Brasil, produção acadêmica e pensamento, construção de conhecimento virou crime e nós não podemos nos curvar nem deixarmos os olhos para o desmonte de um governo que se dizia novo, que prometeu criar mais de 100 mil empregos nos primeiros meses e que agora tem criado desemprego e deixado as famílias passando necessidade. Sobre a reforma da Previdência, eu gostaria de abordar e voltar um pouquinho atrás. lá na aprovação do Plano Estadual de Educação, que acho que foi em 2016, se eu não estiver enganada, nós tivemos um embate muito sério aqui nesta casa contra os que, naquela época, ainda não possuíam mandato parlamentar e se intitulavam como Movimento da Escola Sem Partido. Esse movimento quer nos calar e nos criminalizar. E hoje, com a intensificação dessa criminalização que aconteceu no último período após as eleições e na véspera das eleições passadas, nós podemos entender por quê. Por que nós somos acusados de sermos erotizadores de criança? Por que nós somos acusados de sermos doutrinadores? Por que nós somos acusados de todas as mazelas da sociedade? Por que esta categoria tem as condições de enfrentar e de derrotar a reforma da Previdência? Em 2017, nós já ensinamos essa lição para o golpista do Michel Temer. Quando nós, atendendo ao chamado da Confederação, iniciamos uma greve em defesa contra a reforma da Previdência. E naquela oportunidade, nós fomos às ruas, em municípios, em grandes municípios, em pequenos municípios, em todos os lugares do Estado de Minas Gerais, que extrapolou, inclusive, a nossa organização através das nossas subsedes. Naquele momento, nós conseguimos desempenhar de maneira brilhante a nossa profissão e ensinar à população do nosso Estado quais eram as propostas da reforma da Previdência do Michel Temer. E agora, nós não vamos nos furtar a esta nova tarefa, porque a reforma do Bolsonaro é infinitamente pior do que a reforma do Michel Temer, que já era horrorosa. Nós, e a nossa categoria, não vamos deixar que esta reforma seja imposta à classe trabalhadora. E não é um debate somente do nosso umbigo, porque, claro que nós somos sindicato e a gente defende a pauta corporativa, mas é um debate de compromisso com o nosso aluno, com os estudantes da licenciatura, que não vão ter postos de trabalho, porque nós não nos aposentaremos e eles não ingressarão na rede pública ou na rede privada para dar aulas. é com os nossos alunos, que não têm hoje oportunidades com o desmonte sendo feito no Estado, com a BNCC, que está ensinando os meninos a serem balconistas do Burger King, da Fundação Lehmann, que, inclusive, já tem representante aqui no governo do Estado de Minas Gerais. E aí eu queria abordar um aspecto que a gente pouco fala. muitas pessoas disseram aqui sobre a questão da nossa saúde, do trabalhador, da trabalhadora em educação. As professoras, principalmente as das séries iniciais, começam a trabalhar aos 19 anos, aos 20 anos de idade, como aconteceu comigo, com a deputada Beatriz Serqueira. A gente não vai contar a nossa idade, não conta a minha, porque ela sempre fala que eu sou a mais velha, mas tudo bem. Nós, com 20 anos de profissão na sala de aula, por dois horários, por um horário, normalmente por dois ou mais, antes dos 20, nós já temos calos, fendas, crateras nas nossas cordas vocais. A voz é o nosso instrumento de trabalho. E nós não teremos voz para ficar na sala de aula durante 40 anos. Não é possível. biologicamente. Nós precisamos fazer este debate também, porque é fácil para algumas pessoas que nunca estiveram na sala de aula e que sempre estiveram em postos de comando, dando ordens e sendo obedecidos cegamente por conta da disciplina que o militarismo nos impõe, vir aqui neste espaço, querer ensinar para nós quais são os problemas que a nossa profissão nos traz de saúde, de condições de trabalho. e eu não estou dizendo isso para desmerecer a nossa profissão, porque nós somos orgulhosos do que nós fazemos. E aí, pessoal, nos cabe um desafio no Estado de Minas Gerais. o governador Romeu Zema, com o seu projeto de recuperação fiscal, que já já chega aqui à Assembleia Legislativa, a contrapartida desse projeto, congelamento de salário, não nomeação de concurso, aumento da alíquota de contribuição para 14%, isso é o mínimo, porque pode vir mais do que 14%, e a venda do patrimônio das privatizações em Minas Gerais, e aliada à reforma do Jair Bolsonaro em Brasília, nós podemos, inclusive, sofrer uma sobretaxação da nossa contribuição previdenciária, podendo chegar, inclusive, à casa de 22%, com salário congelado, sem nomeação de concurso, e com a foice do Romeu Zema, o tempo inteiro na nossa cabeça, ameaçando fechar escolas, fundir turmas, demitir designados, e tem como alvo principal os servidores efetivos que estão em período probatório e que a lei de responsabilidade fiscal abre brecha para demissão em caso de estouro de limite, como o governo se encarregou de fazer na hora em que alterou a metodologia de cálculo e jogou os limites para 70%. Então, são muitas tarefas que nós precisamos fazer. Nós precisamos derrotar a reforma do presidente Jair Bolsonaro e nós precisamos derrotar o projeto de recuperação fiscal no Estado de Minas Gerais para preservar o nosso patrimônio público, para preservar a CEMIG, para preservar a Copasa, para preservar o que é caro para Minas Gerais, porque nós não podemos aceitar um governo que quer vender a casa para pagar o aluguel, porque a lógica do governador da liquidação total é de vender a casa para pagar o aluguel. E, para encerrar, eu gostaria de dizer, e não vou citar o nome, porque depois vai querer vir ser direito de resposta, então, nós não citamos, só quero dizer o seguinte, nós temos lado, nós não comemoramos ditadura militar, nós não comemoramos estupro de mulheres na tortura, nós não comemoramos tortura de pais na frente dos seus filhos, nós não comemoramos os desaparecidos que ainda estão desaparecidos até hoje e que as suas famílias não tiveram direito de enterrá-los. É isso que nos difere, é isso que faz com que esta mesa de representação tenha lutadores e lutadoras do povo, tenha representação de trabalhadores em educação de todo o Estado de Minas Gerais e da nossa confederação. E aqui, neste espaço em que nós já fomos muitas vezes aviltados, humilhados, nós agora temos representantes que são, de fato, representantes da educação. E, para encerrar de verdade, mais livros e menos armas e o argumento tosco que é utilizado nessa casa para dizer que livro não protege de tiro, eu vou contar uma historinha. Lá em Betim, teve um tiroteio na porta da escola estadual senador Teotônio Vilela, dois anos atrás, e uma professora não morreu porque ela estava com três livros de matemática no peito. E a bala daquele tiroteio parou nos livros. Então, ter livros, portar livros, faz com que a gente não precise pegar em armas, faz com que a gente não precise discutir segurança na escola através de militarização. Era essa a fala que eu queria fazer. Desculpa se eu extrapolei do tema da reforma da Previdência e dizer, viu, Heleno, pode contar com Minas Gerais, porque nós não vamos fugir da tarefa de derrotar essa reforma. Obrigada. Obrigada, companheira. Mais do que contar, Minas Gerais é protagonista quando se trata da luta, porque em 2017 foram 23 dias na greve nacional para derrotar a reforma da Previdência. E depois disso, todas as vezes que o Temer ameaçava colocar a reforma, nós atendíamos o chamado da nossa central sindical, da nossa confederação e paralisávamos as atividades. Então, se teve uma luta que foi pedagógica e que deu resultado na vida concreta da classe trabalhadora, não apenas a nossa categoria, foi a luta em relação à reforma da Previdência e como nós a vencemos. Porque esta é a dificuldade que a gente está enfrentando nesses momentos, reconhecer que a luta se transforme em conquista, porque tem momentos que a conquista é não perder, é não deixar que o outro coloque a sua pauta como vencedora. Então, agradeço profundamente a cada um e a cada uma na composição desta mesa. Eu quero fazer uma consulta coletiva. Essas coisas não são usuais em audiência pública, mas como é uma professora que está presidindo os trabalhos, porque eu sei que grande parte ainda tem um deslocamento considerável até as suas casas. Via de regra, em uma audiência pública, esse é o momento que a gente abriria para as inscrições ou abrirá para as inscrições. A gente compôs a representação. Eu expliquei, era uma representação de lado mesmo, era a fala da classe trabalhadora presente aqui na sua diversidade. Então, agora, nós faríamos o momento de ouvir as pessoas. Então, eu queria um pouco consultar aqui de olhômetro se nós abrimos para intervenções, se a audiência cumpriu o seu objetivo através dessa representação, porque eu tenho aí um panorama, porque senão a gente começa também um processo, que as caravanas têm horário de retorno, ou a gente vai ficando com as pessoas aqui que vão madrugada fora se deslocarem. O que vocês acham que a gente faz? não é uma assembleia, mas quem acha que aqui cumpriu a tarefa, as pessoas se sentem representadas, e, portanto, nós poderíamos abrir mão desse momento de inscrições, por favor, diga através da mão. Estou vendo vocês aí fora também, gente. Obrigada. As pessoas que acham que deveríamos... a votação é completa. Que acham que ainda... Faríamos esse processo agora de abertura de inscrições, também se manifestem levantando a mão para a gente ouvir através da mão a opinião de todo mundo. Ele é o ar-condicionado, ele é a opinião. Você está levantando a mão no meio de uma consulta, ele é a opinião. Obrigada, pessoal. A ampla maioria... Consultoria, posso encerrar sem ouvir? Porque aqui temos que perguntar as regrinhas da casa, porque em dois meses eu aprendi mais sobre regrinha da casa do que eu aprenderia em quatro anos. Aprendi bastante a consultoria. Quase não preciso mais perguntar. Mesmo se for, vocês não vão me desmentir assim, vocês vão... Obrigada. Mas, então, é possível nós fazermos o fechamento dessa audiência pública. Quero dizer que essa Assembleia Legislativa, hoje, ela se tornou o melhor, porque ela recebeu aqueles e aquelas que são fundamentais, essenciais para qualquer sociedade. Porque sem a educação não tem mais nada, nem antes, nem depois. Sem a educação, sequer as pessoas que atacam a educação teriam condições de estar aqui ou em qualquer lugar atacando a educação. Então, nós somos essenciais, inclusive para aqueles que acham que nós não somos essenciais. Então, é uma categoria que nos orgulha muito e que nós temos que fazer um processo incrível e fenomenal da defesa, de impedir a sua criminalização e, nesse momento, no caso, de fazer com que a Previdência e a Seguridade Social lhe sejam asseguradas, assim como para toda a população brasileira. Vários disseram aqui que não é a reforma da Previdência o caminho para que nós possamos ter o desenvolvimento econômico e ter melhores condições de vida para a população. Não é essa a reforma. Então, vamos discutir uma reforma tributária, vamos discutir reformas que... Vamos discutir a auditoria da dívida, vamos discutir aquilo que altera essa correlação de esforços, porque o dinheiro está indo para o sistema financeiro. Então, cumprida a finalidade. Tem um papelzinho que eu tenho que ler também. Eu perdi ele, gente. Perdi o papel. É, porque senão ele está a última. Eu quero, antes de encerrar, convidar todo mundo acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação. Nós temos uma possibilidade ímpar de fazê-la um instrumento a serviço da educação pública de qualidade como nós a defendemos. Então, as reuniões ordinárias acontecem toda quarta-feira, 9h30 da manhã. Tem várias formas de acompanhar. Pelo site da TV Assembleia, você acompanha de onde você estiver, depois você fica sabendo o que aconteceu também pelo site, o que foi aprovado e o que está acontecendo. Então, nós temos feito muitos debates em relação aos temas que nos são pertinentes com muita frequência. No dia 23 de abril, nós faremos, em parceria com a Comissão de Administração Pública, uma audiência que vai discutir o fechamento de escolas estaduais. Nossa, não está acontecendo. sim, está acontecendo. Então, eu queria... Um abraço, Heleno. Muito obrigada pela presença. Eu queria... E boa viagem, bom retorno para continuar a luta contra a reforma da Previdência. Queria convidar as pessoas que estão vivendo situações de fechamento de turmas, de fechamento de turnos, de fechamento de escolas, fusão de turmas, a nos enviarem os problemas para que nós possamos demonstrar a realidade. Porque, senão, nós chegamos aqui e acontece como ontem. O governo Zema não desceu do palanque, vem fazer balanços eleitorais, desvirtua o que é o foco daquele debate, naquele momento, com balanços eleitorais. Nós fazemos as disputas partidárias e têm que ser feitas, mas nós fazemos lá no plenário. Quando nós vemos com temas, é para que nós consigamos debatê-los na sua concretude, ou seja, no que é importante para a vida das pessoas, pelo menos é assim que nós temos tentado trabalhar. Então, dia 23 é uma audiência que vai discutir o fechamento de escolas estaduais. Então, se nós estamos com esses problemas, remetam aqui para a comissão, para a nossa assessoria, para o nosso e-mail, para as nossas redes sociais, para que nós possamos fazer esse debate. Então, agora eu tenho que dizer, essa foi uma audiência que cumpriu a sua finalidade. Eu vou convidar. E também as pessoas que quiserem fortalecer e puderem fortalecer a luta da rádio em confidência, está acontecendo agora a audiência pública, porque aqui, de fato, o Denise lembrou uma questão importante, a gente está em uma liquidação, me parece aqui. Eu tenho atuado muito, eu fico aqui na Assembleia, pelo tempo necessário, e o tempo necessário está sendo muito grande de estar aqui recebendo e discutindo as demandas. A gente se sente mesmo em uma liquidação aqui. Cada dia é uma coisa fechando, cada dia é um grupo social sendo demitido. É isso que nós estamos enfrentando. E a rádio em confidência está nesse processo de vender a casa para pagar o aluguel, conforme foi dito aqui. Então, está tendo uma audiência pública agora, e a gente convida aqueles que puderem a participarem dessa audiência pública. Olha, eu também preciso dizer que o deputado Rogério Correia não conseguiu chegar a tempo da nossa audiência, porque ele estava em atividades da Câmara dos Deputados. Na verdade, ele está a caminho. Eu estou com uma fama, porque as audiências públicas são muito longas. Então, acho que, se fossem as audiências de seis horas, longas não, porque a gente trabalha o suficiente que tem para trabalhar. Eu estou me sentindo tão em casa que estou falando como se eu estivesse em uma atividade sindical. mas trabalhamos pelo tempo necessário. Mas, de fato, ele tentou chegar para participar das nossas atividades, mas, em função de compromissos na Câmara dos Deputados, ele não conseguiu chegar no horário conforme nós havíamos convocado. Então, agora sim, eu vou dizer, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Desejo-lhes uma boa viagem, um bom retorno, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Fizemos de hoje um ato que tanto discutiu a pauta de pressão ao governador Zema na cidade administrativa, que estava precisando da presença da educação lá, como, à tarde, lotamos a Assembleia Legislativa numa luta contra a reforma da Previdência com essa unidade de classe trabalhadora presente aqui nessa mesa. Eu queria ver se quem da direção estadual do Sindhute estiver aqui, puder vir aqui ao palco uns dois minutinhos, sem prejudicar a caravana, mas uns dois minutinhos. e aí Vamos lá.